Abertura E está aqui a grande estrela do Corinthians, o Mascherano, que faz a estreia hoje com a camisa de número 3. Mascherano, como é que fica a questão do entrosamento, já que você só fez praticamente um treino pelo Corinthians? Como eu disse quando falei, eu vou tentar fazer o melhor para o equipo e espero que tenhamos uma boa partida se pudermos ganhar. Mascherano, você já tem a noção do que é a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras? Sei, sei, sei. Mascherano está com pressa porque ele vai para a foto. Exatamente, essa é importante, a primeira vez. Torcedor em casa pode estar se perguntando, ué, mas 3, ele não é jogador de meio campo, acontece que o Corinthians, a exemplo do que o São Paulo está fazendo também, independentemente da competição, está usando numeração fixa nos seus jogadores. Então o Mascherano herdou esse número 3, que até pouco tempo era usado pelo Anderson, que deixou o time para ir para o futebol de Portugal. Então na numeração fixa sobrou a camisa 3 aí para o Mascherano. O Palmeiras, neste momento, está entrando em campo. Vamos lá, Sereto. Vou tentar pegar só mais uma palavrinha aqui no Mascherano. Mascherano, por gentileza, você vai ter algum tipo de marcação especial? Vai marcar alguém? Não, não. Não. Trataremos de fazer um bom partido. Esperemos que saia na torta também. Vai jogar um pouquinho mais avançado o Mascherano. Vai jogar um pouquinho mais avançado ou será o primeiro gol? Achou a estreia, Mascherano. Nós dois jogaremos juntos. Jogaremos juntos. Ele e o Marcelo Matos, que é o outro volante da equipe, está aí em campo. O time tarja de capitão, né? O homem chegou cheio de moral no time do Palmeiras. Não só estreia como estreia como capitão do time, o Gamarro Palmeiras. Contra o Corinthians, um clube onde você foi ídolo. É uma forte emoção, mas eu acho que a gente é profissional, a gente assume o compromisso que tem com o seu time. Agora eu sou palmeirense, eu vou defender essa caça aí até morrer, né? Como é que fica a questão do entrosamento? Você também treinou super pouco entre os titulares. A gente ajeita isso aí com a experiência, né? Porque tempo para trabalhar não tem, né? Está aí o Gamarra. Carlos Alberto Gamarra Pavon, 34 anos. E já entra com moral, como você disse, Milton, com a faixa de capitão do Palmeiras. Vamos então conferir os times para este clássico paulista na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Márcio Bittencourt escala o Corinthians para começar o jogo com o Fábio Costa no gol número 1. Edson 2, Marinho 13, Betão 16, Gustavo Nery 4 são os zagueiros. Marcelo Matos 5, Mascherano estreando o número 3. Carlos Alberto 19, Roger 7. Tevez voltando ao time também depois de longa ausência, número 10. E o Jô, número 30. O técnico Márcio Bittencourt, que ainda terá a sua disposição na suplência. Todo mundo agasalhado aí no banco. O 22, Júlio César, é o reserva do gol. Coelho, Wendel, Rosinei, Hugo, Marcos Vinícius e Bobô estão à disposição do Márcio Bittencourt. Palmeiras de Paulo Bonamigo também está definido para o jogo. E vem para começar a partida com o Marcos no gol número 1. São três zagueiros, o Leonardo Silva 3, o Gamarra 4, o Nem 5. Baiano é o ala pela direita 2. Alceu 8, Correia 7, Pedrinho 10. Lúcio é o ala pela esquerda 6. Alex Afonso, que ganha a posição de titular no comando do ataque 9. Marcinho, artilheiro do campeonato 11. Banco de reservas do Palmeiras. Está aí em primeiro plano o Sérgio, número 12, que é o goleiro reserva. Daniel, Fabiano, Reinaldo, Cristian, Ricardinho, Varley, completam a suplência do Palmeiras. Clássico paulista, arbitragem também paulista. Wilson Luiz Senemi, ao centro da imagem, é o árbitro. Walter José dos Reis, à esquerda, aqui o carequinha, é o assistente número 1. Marinaldo Silvério, o da direita, é o assistente, tentando jogar pelo meio. E o Palmeiras abrindo muito jogo pelos lados do campo. Vamos para a partida, o Corinthians vai ficar à direita do seu vídeo neste primeiro tempo. Vai dar saída, o Palmeiras vai defender aqui o lado esquerdo, que é o gol que fica do lado da entrada do Morumbi, do portão principal do Morumbi. O Senemi está sinalizando ali que acho que teremos um minuto de silêncio que está sendo exatamente observado neste momento aqui no estádio do Morumbi. Homenagem póstuma a Benedito Rodrigues dos Santos, pai do Vladimir, ex-jogador lateral esquerdo do Corinthians, faleceu essa semana. E a volta do Gabriel, né, o Gabriel que joga lá no Fluminense. Jogador formado aqui pelo time do São Paulo e que hoje está no Fluminense. Vai ser movimentada a bola aqui no estádio do Morumbi. Mais uma tarde fria neste inverno. Tivemos sol até por volta de 3 horas, 3 e meia. Agora o sol se escondeu e com isso a temperatura cai um pouco mais. O termômetro aqui do placar do Morumbi aponta 18 graus de temperatura, mas a sensação térmica é menor. Senemi toma ali as providências, vai autorizar o início do jogo. A bola rola e você acompanha no Premier Sports, Corinthians e Palmeiras. Décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians é o décimo primeiro na classificação, Palmeiras é o décimo quinto. Está ali o Mascherano na sua primeira participação, Beto e Marinho são os dois zagueiros de área. Lá pela direita o Edson. Tentou buscar ali por dentro o Carlos Alberto. Conseguiu prender a bola diante da marcação do Correio. O passe acabou saindo errado, sobra para o Lúcio. Aí a presença do Edson cedendo o lateral para o Palmeiras. De novo o toque do Correio. E o Lúcio meteu ali um chapeuzinho para cima de Carlito Tevez, que é o capitão do Corinthians. Aí o Gamarra tentando a sua primeira participação, esticada de bola para o Pedrinho. Ele chegou bem no fundo, a bola bate ali no Marinho e vai sobrar para o Edson. E aí acaba sendo empurrado ali pelo Alex Afonso. Posse de bola para o Corinthians no campo de defesa. O Corinthians tem 16 pontos, são 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O time vem de duas derrotas seguidas, 18 gols a favor e 19 contra. O Corinthians tem saldo negativo no campeonato. Este é o Roja. Fecha a bola ali com o Marcelo Matos. Betão vai inverter, começar lá do outro lado com o Edson. O Palmeiras tem 13 pontos, 3 a menos que o Corinthians. São 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. 18 gols a favor, mesmo número de gols do Corinthians, mas tem 16 contra. Tem saldo positivo de 2 gols do Palmeiras. Está aí o Mascherano. Ele que no River Plate era chamado de chefinho, poderoso chefinho. Tocando a bola ali para trás. Betão tentou esticar para o Carlito Tevez, ele raspou a cabeça na bola. Ela vai sobrar limpa ali para o Alceu. Toque para o Leonardo Silva, o Tevez veio e tomou dele. Bola para o Roger, lá no meio da área o Ju está pedindo. Foi para o chão, pediu a falta ali. O Roger, o Ju estava em cima do lance, falou para ele, não, segue o jogo. Eu vi que não foi nada. Marcinho toca para trás, toca errado. Já chegou ali o Mascherano, tocando a bola. Gustavo Nery. Marcelo Matos. Mascherano. Olha que enfiada de bola para o Ju. Posição legal, a batida para fora. Na primeira boa jogada do Mascherano. Ele meteu o Ju na cara do gol. A posição era legal, você está revendo. Aí o Ju pegou muito embaixo e perdeu a primeira grande chance clássico. Mascherano já mostrou um cartão de visitas aí, Noriega. Muito bom o passe do Mascherano, enxergou bem. Não foi prejudicado, deu uma quicada, uma não, quicou dupla. E ficou ruim para ele bater do jeito que ele gostaria de ter batido. Corinthians tem de novo a bola ali pela direita. Pedrinho voltou e fez o corte. Caiu o Alex Afonso. Tentou ali passar, mas o Marinho vem em cima dele, bloqueou. Edson e de novo o Mascherano. Corinthians está fazendo um barulho tremendo aqui no meio. Olha o Edson, um apoio lá pela direita. Pede ali por dentro, Carlos Alberto e recebe. Chega de trás, Marcelo Mato. Gustavo Nery, mais à frente com o Roger. Pegaram o Gustavo Nery, ali vai sair cartão, hein? Vai tomar cartão. O Baiano, embora o Contas tivesse levado a bola, o Luiz preferiu parar o jogo, mostrar o amarelo para o Baiano, que dá uma pegada duríssima no Gustavo Nery. Você vai receber. Ele deixa a perna ali para pegar. Muito bem, é assim que o Bittu tem que se impor no clássico. Não pode deixar o jogador crescer para cima da arbitragem. Tem que jogar, não fazer falta, principalmente falta por trás. Corinthians, como mandante, fez cinco jogos no campeonato. E hoje o Corinthians é o mandante do clássico. Tem duas vitórias, um empate, duas derrotas o Corinthians. Nove gols a favor e onze contra nas partidas que fez com o mando de campo. E eu lembro sempre que duas delas foram fora de São Paulo. Tive que jogar em Mojimirim com portões fechados. Roger toma longa distância. Carlos Alberto está ali mais próximo à bola. Qualquer um dos dois daí pode levar perigo. Mas é o Roger que vem. Ele partiu, soltou a perna esquerda. Marcos! A bola fez uma curva e o Marcos foi buscar. Veja de novo, uma pancada do Roger. Por trás do gol vai dar a noção. Olha a curva que a bola faz. Corinthians tem escanteio para cobrar. E agora lá no meio da área o Gustavo Nery se abraça ao Marcos. Se reencontram ali, companheiros de seleção brasileira. Está aí o Roger na batida na primeira trave. Correia foi quem tirou. Vem tentar pegar a sobra aqui o Marcinho. O árbitro vai dar falta do Betão. Premia de Esportes no Campeonato Brasileiro. Boêmia faz uma homenagem ao melhor da Boêmia. E agora o Carlos Alberto deu uma entrada dura. E o CNM está aplicando o mesmo critério. Vai mostrar o cartão amarelo também para o Carlos Alberto, jogador do Corinthians. Pois não, seretor? Tem uma faixa no meio da torcida do Corinthians com os seguintes dizeres. Cadê o centroavante? Parte da torcida do Corinthians cobrando a diretoria. O Kia e a Jurabichan que prometeram a contratação de um centroavante. No caso específico do Wagner Love, mas até agora nada. Só o Premier Esportes disponibiliza todos os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2005 ligue para a sua operadora. A bola cruzada. O Fábio Costa chegando ali para ficar com a bola. E rapidamente tenta ligar o contra-golpe. O lançamento foi muito forte. O Ney chega. Chega também o Marcos e dá um beco na bola. Acho que o CNM está fazendo o certo, né, Nuri? Já com cinco minutos, dois cartões amarelos para segurar os ânimos. Porque foram realmente duas pancadas, né? Uma de cada lado. É assim, ele está mostrando que ele está afim de apitar, não afim de ficar conversando com os jogadores. Eu acho que uma boa arbitragem começa por esse princípio. Está aí o Carlos Alberto. Edson ali pela direita. De novo o Carlos Alberto olhou para a área. Lá vem cruzamento buscando o Jô. Mas lá está dando falta lá no começo da jogada. Na origem do lance ali, o árbitro para e marca a falta a favor do Palmeiras. O time do Corinthians mandante. Empatou 2x2 com o Juventude. Foi goleado pelo São Paulo por 5x1. Os dois jogos foram no Pacaembu. Depois ganhou do Figueirense 2x1 também no Pacaembu. E aí ganhou do Flamengo 4x2. E perdeu do Fluminense 1x0. Esses dois últimos jogos lá em Mojimirim. E com detalhe, né? Este jogo aqui, Corinthians e Palmeiras, também seria em um outro local com portões fechados. Mas aí no recurso do Corinthians, a Confederação Brasileira de Futebol acabou determinando que este jogo, o tribunal, né? Que essa partida pudesse ser jogada. Diminuiu a pena do Corinthians. E por isso é que temos o jogo no Morumbi com portões abertos aí para o torcedor. Aí o Pedrinho recebendo lá pela esquerda. Encarou o Edson e passou como quis. Lá vem cruzamento na área. Chegou tocando! O Marcinho e acabou tirando a bola da cabeça do Alex Afonso, né? Porque o Alex Afonso vinha por trás. Era o Lúcio, na verdade, ali dentro da área. Se a bola passa, o Alex Afonso vai chegar de frente para testar em direção ao gol. E aí o Lúcio jogou meio de zagueiro ali. O Corinthians recupera a bola aqui na esquerda com o Gustavo Neri. Roger. Faz a jogada com o Carlos Alberto do outro lado. Ele olhou lá para a direita, não tinha ninguém passando. Então ele tem que trazer a jogada pelo meio. Para cima dele ali o Correia. Foi mais esperto o Correia. Tomou a bola. E ainda fez uma graça para cima do Carlos Alberto. Lúcio. Bola bate. No Edson, lateral do Palmeiras. Palmeiras, visitante. Empatou com o São Caetano 2x2. Perdeu do Coritiba 1x0. Perdeu do Cruzeiro 2x0. Perdeu do Goiás 2x1. Perdeu do Paissandu 2x1. Ou seja, empatou lá na primeira rodada com o São Caetano. E depois, nas quatro partidas seguintes que fez como visitante, perdeu. Um empate e quatro derrotas. Marcou quatro gols e tomou nove. Olha o Tevez aí, no mano a mano. Foi para cima dele o Leonardo. Foi para o chão. O Juizão olhou e falou, segue o jogo. Tevez claramente forçou a barra ali, né? Tira lá de trás o Gamarra. A bola vai sobrar ali para o Marinho. Marinho toca por dentro com o Marcelo Matos. Passa ali pelo Pedrinho. Joga para trás com o Edson. E de novo a bola vai no Marcelo Matos. Este é o Betão. Estão jogando neste momento. Botafogo e Fluminense. Lá em volta redonda. E também Goiás e Santos em Goiânia. São os outros dois jogos deste horário de quatro da tarde. E mais tarde tem Vasco Internacional. Atlético Paranense e Curitiba. E Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os jogos das seis e dez da tarde. Mais uma falta marcada ali. Você está revendo aí o lance do Alex Afonso. Esse é o lance anterior do Leonardo em cima do Tevez. Na verdade o Leonardo põe o corpo à frente do Tevez, né? Tevez forçou uma barra ali. Marinho toca errado. Pedrinho tocou em direção ao Alex Afonso. Marcinho vai passando. Recebeu mano a mano ali com o Betão. Fez o corte para o lado. Rolou por dentro o Pedrinho. Patinou. Olha a sobra. Baiano. Uma batida. Pegou o Marinho. E a bola mandou fora. Mas no erro de passe aqui no meio campo do Corinthians. O Palmeiras chegou rápido no contra-golpe. E quase surpreendeu. Veja de novo aí. Se o Pedrinho numa patinada nessa bola aí, ele ia complicar a vida ali do Marcelo Matos. E ficou caído ali sentindo o Pedrinho. E o Pedrinho caído é uma preocupação grande para o torcedor do Palmeiras, né? Infelizmente, com todo esse talento fisicamente, o Pedrinho é um jogador problemático. Mas começa bem o clássico, Milton, dentro daquilo que eu imaginava que fosse acontecer. O Corinthians mais pelo meio, com mais toque de bola. Tem mais jogadores de qualidade nesse setor. E o Palmeiras procurando, em especial com o Pedrinho pela esquerda e com o Baiano pela direita, abrir muito o jogo. Para aí sim tentar num cruzamento fazer alguma coisa. Nós estamos revendo ali na imagem. O Marcelo Matos atinge o ombro do Pedrinho. Na hora que o Pedrinho está caindo. O Pedrinho escorrega. Veja de novo. Com o pé direito. Ele tentou chutar a bola. Pegou mal na bola, mas atingiu o ombro ali do Pedrinho. Um lance absolutamente casual, involuntário. Mas atingiu. Por isso que o Pedrinho saiu com a mão ali no ombro do lado esquerdo. O Corinthians movimenta a bola com o Gustavo Neri. Está aí, masquerando. Tentando o lançamento longo. Agora ele praticamente recuou ali para o goleiro Marcos ficar com a bola. Na história do Campeonato Brasileiro, são 27 os confrontos. Tem oito vitórias o Corinthians, 11 empates e tem oito vitórias o Palmeiras. Ou seja, está absolutamente equilibrado. Vai voltar o Pedrinho. Ali no bate-rebate o Corinthians tem lateral. Nos gols é que tem a diferença. O Corinthians marcou 26 gols contra 36 do Palmeiras nestes 27 jogos. O Palmeiras marcou mais gols, mas são oito vitórias para cada lado e 11 empates. Você já viu aí o Pedrinho de volta ao gramado. Outra tentativa de lançamento longo. De novo, a bola chega para o Marcos. E o Corinthians está contrariando, pelo menos a gesticulação que eu vi do Márcio aqui embaixo, que é de pedir para o time tocar a bola. Já são duas ou três bolas que ela sai direto da defesa para tentar achar alguém lá no ataque. É isso, ele está pedindo o tempo todo para o time tocar a bola. Aliás, o comportamento dos dois técnicos, muito parecido desde o início da partida. Os dois técnicos gritando bastante. Tanto o Márcio com o time do Corinthians, quanto o Bonamigo para o time do Palmeiras. Mas o Bonamigo está mais preocupado com a marcação. A bola sobra ali para o Nen. Aí o Gamarra tentou inverter o lado aqui buscando o Baiano. Será que alcança? Alcançou. A bola não saiu, não. Estava o Nen em cima dele. Lá vem cruzamento para a área. O toque do Alex Afonso. Ele furou na cara do gol. De novo escorregou o jogador do Palmeiras. A posição era boa. O Alex Afonso chegou de frente, né? Se ele pega direito na bola, ele faz o gol. Vamos chegar a 12 minutos. Tentativa ali com o Roger. Dividiu com ele o Alção. A sobra do Edson. Completamos 12 agora com o placar de 0x0 aqui no Monomigo. Mas o jogo começa bom. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. HSBC Premieres. Espaço exclusivo em mais de 30 países. Aí o Betão tentando a fiada para o Carlos, para o Jô. Rebateu ali o Leonardo Silva. O Carlos Alberto pegou a sobra. Vai tentando chegar perto da área. Rolou por dentro. Teves espera alguém de trás. Quem vem é Marcelo Matos. A bola foi travada pelo Correia. E o Marcos vai evitar a saída. Vai ficar com a posse de bola do Palmeiras. Série B do Campeonato Brasileiro. Aquele lance anterior nós estamos vendo aí. A posição era legal. E o Douglas abre o placar para o Santos lá em Goiânia. Goiás 0, Santos 1. Lá em Goiânia, Serra Dourada. Mas o Jô é dizendo que a Série B do Campeonato Brasileiro é aqui no Premier Esportes. A maior cobertura da televisão brasileira. Consulte já a sua operadora. Chegando ali o Edson. E aí o Masqueirano tapando a bola para fora. Porque tem um jogador do Corinthians sentindo ali. Exatamente o Teves. Sentindo a mão esquerda, me parece. Está ali com muita dor. E por isso mesmo é que o Masqueirano botou a bola para fora. Uma preocupação ali para o departamento médico. Acho que está tudo bem com ele. O Palmeiras gentilmente devolve a posse de bola ao Corinthians. O Teves hoje é o capitão do Corinthians. Está usando a faixa de capitão. Há um revezamento. Desde que o Anderson, que era o capitão, saiu do time, houve um revezamento. Primeiro foi o Betão. Depois o Gustavo Nery. E agora é a vez do Teves ser o capitão corintiano. Está aí o Marinho. Joga ali com o Edson. A bola saiu. Passa do Marinho. Foi qualquer nota. Ele jogou um tijolo ali para o Edson. E falou, se vira aí, meu. Aí nós estamos revendo o lance em que o Teves sentiu. Ele teve uma trombada de frente ali com o Gamarra. E aí ficou sentindo um pouco ali no conflito paraguaios e argentinos. Está tudo bem com o Teves. Tirou lá de trás o Betão. Nem escora. Deixa com o Lúcio. Corte do Edson. Último confronto entre ambos. Campeonato Brasileiro do ano passado, dia 29 de setembro. Vitória do Corinthians aqui no Morumbi. Último confronto de Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou de 1 a 0. Foi marcado pelo Jô. Olha a chegada do Palmeiras lá pela esquerda. O passe foi muito forte ali. Apenas o tiro de meta. Aliás, curiosamente, a arbitragem também era do Wilson Luiz Senemi naquela partida. E o Tom? Pois não. O Márcio está preocupado com a defesa do Corinthians. Ele entende que os dois zagueiros, o Marinho e o Betão, estão jogando em linha. E está complicando a marcação, principalmente do Alex Afonso. É que fica o Marcelo Matos à frente dos dois zagueiros. Como se fosse um terceiro zagueiro ali, ou um primeiro volante que ele faz realmente. E os dois zagueiros do Corinthians adiantam um pouco mesmo e acabam ficando em linha. Está bem observado pelo Márcio. O Palmeiras não está acertando. É o passe final para aproveitar esse descuido da defesa corintiana. O Santos está ganhando lá em Goiânia. O Santos vencendo. Vai a 21 pontos. Neste momento, ele pularia ali para o segundo lugar. O Fluminense está empatando também, está indo a 21 pontos. Mas no saldo de gols, o Santos seria o vice-líder neste momento com o Fluminense em terceiro. É, mas a alegria durou pouco. O Aldo já foi lá e fez o gol de empate. Aldo, zagueiro, foi lá de cabeça, empatou. Goiás 1, o Santos também 1. Olha o Palmeiras aqui. Lúcio, boa bola enfiada lá pela esquerda. Alex Afonso está dentro da área. Vem cruzamento. Ele pegou muito mal na bola. Não cruzou, não chutou no gol, não fez nada, mandou longe. Vamos completar 16 minutos. No campeonato paulista, também deu Corinthians no clássico do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, com um gol do Roger e outro do Carlos Alberto. Portanto, nas duas últimas vezes, a última do Brasileiri deste ano do Campeonato Paulista, duas vitórias do Corinthians sobre o Palmeiras. O jogo está no dia 20 de março. O Campeonato Paulista, que este ano foi disputado num turno único. Marcelo Matos tira. Jô, pega a sobra ali pela esquerda, vem com ele o Leonardo. O juiz está dizendo que não foi nada. Está dizendo que foi na bola e na sequência ele marca a falta do Jô, que prendeu ali o Leonardo. O problema para os jogadores reclamarem hoje é que o Wilson Senemi está em cima da jogada. Mostra que, pelo menos nesse começo do jogo, está bem fisicamente. Está sempre em cima do lance. E agora fica no chão ali de novo o jogador do Corinthians. Houve uma dividida. Carlos Alberto levou a pior. O juiz está dizendo que não foi nada, que não foi falta. O Corinthians põe a bola para fora. E o Carlos Alberto pede atendimento. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica. Quer falar mais no DDD? Pagando menos? Chame o Super 15. Está aí o Márcio Bittencourt, que é o técnico do Corinthians. Começou bem, foram cinco vitórias seguidas. Nas duas últimas rodadas foram duas derrotas. Fluminense e Fortaleza. Por isso, dizem, o Márcio está ameaçado. Ele está de costas para o jogo. Ele está conversando com o pessoal do banco. Ele está dizendo o que ele quer, o que é para fazer, né, Sereto? É, ele está fazendo a seguinte observação. Ele acha que o ataque e o meio campo do Corinthians estão muito afastados um do outro, um compartimento do outro. Ele quer o time mais compacto. E vemos também o Paulo Bonamigo. Bonamigo que é questionado desde que chegou no Palmeiras, né? Aí o time ganha uma, parece que vai melhorar. Aí vai lá e perde uma, todo mundo já fala que ele vai cair. Então ele ficou até nervoso aí recentemente numa coletiva. Ele falou assim, se perguntarem se eu vou cair ou vou embora da coletiva. Principalmente se perguntarem sobre o Leão. Aí ele que vira fera, né? Aí ele vira um Leão. Olha o Corinthians tentando chegar ali com o Marinho. Bola pela direita com o Edson. Buscou o Jô, aberto lá na ponta. De novo o Edson. Jô se manda, o Edson prefere trazer pelo meio. Carlos Alberto pode até bater. Preferiu lançar para dentro da área, buscando o Tevez. Mano a mano ali com o Baiano. Tentou o cruzamento para a área, dominou. Jô puxou para a perna esquerda, foi travado. Gustavo Nery. Busca de novo o Tevez aqui pela esquerda. Puxa para a direita. Sai o cruzamento, a bola desviada. E o Leonardo consegue aliviar. E aí o Palmeiras ia respondendo com o Marcinho. Betão chegou na cobertura e botou a bola para fora. Campeonato Brasileiro do ano passado foram dois confrontos. No primeiro turno, 4 a 0. A goleada do Palmeiras sobre o Corinthians. E aí no retorno, o Corinthians devolveu, mas... Placar apertadinho de 1 a 0. Está aí o Marcelo Matos. Toca por dentro com o Javier Mascherano estreando no time. Se mandando, como ele gosta. Colou ali com o Tevez. Tem aqui na esquerda o Gustavo Nery. Jô parte pelo meio. Colou a volta ali no Carlos Alberto. Tentou também a bola em vertical ali para o Mascherano. O corte do Lúcio. Edson recupera. Está aí o Carlos Alberto. Volta a jogada com o Marcelo Matos. Outra vez Mascherano. Ele é assim, ele é volante, mas ele gosta de sair para o jogo. Tevez conseguiu dominar. Nem ficou no chão. Tevez bateu, desviada. A bola vai para fora. No vacilo do Nen, quase, quase o Tevez chegou lá pelo lado direito. Não perca o programa. Bola direta, o único feito com a participação do telespectador do Premier Esports. Para participar é fácil. Entre no site, clique no link Bola Direta e envie a sua pergunta. Escanteio lá para o Corinthians. Roger é que está na bola. Vem a bola fechada na área. Marcos saiu, deu um soco. Marcelo Matos estava chegando por ali. E aí a recuperação do Palmeiras que pode ligar o contra-ataque. Pedrinho. O Correia está se mandando lá pela esquerda pedindo a bola. O Pedrinho tentou lançar, mas ele preferiu o Marcinho aqui por dentro. Foi o Betão que chegou primeiro. E aí a bola para o Gustavo Nery. Mascherano. Vai trazendo ali pelo meio, rola a bola para o Jô. Não consegue prender a enfiada para o Tevez. Ele vai se livrando ali da marcação do Leonardo Silva. Mas aí o Leonardo não dá mole para ele e bota essa bola para fora. Atrapassamos a marca de 20 minutos. Premier Esports acompanhando esta rodada de clássicos. Você está curtindo o clássico de São Paulo entre Corinthians e Palmeiras. Gustavo Nery vem para a cobrança. Movimenta lá para dentro da área. Subiu o Jô. Bola fica por ali. Carlos Alberto pega a sobra. Recomeça com o Gustavo Nery. Carlos Alberto. Ele e o Alceu. Carlos Alberto vai buscar aqui o fundo do campo. Fica muito pressionado pela marcação. Aí quando tentou voltar deu de presente ali para o Correia. Correia procurou de um lado, procurou do outro. Acho o Lúcio como escape lá pela esquerda. De primeira para o Pedrinho. O Pedrinho estava impedido aqui, mas o Marinho chegou antes. Aí o Roger. Pedrinho chegou pesado, hein? É o tal do Carrinho, né? Vamos ver o que faz aí o Wilson Luiz Seneme. Vai sair cartão amarelo também para o Pedrinho. Porque ele pegou o Roger ali. A bola já era do Roger, né? O Roger já tinha a bola dominada. Olha lá, veja só. Ele pega lá no pé de apoio, né? Do Roger. E essa é a pior falta, né? Aquela que pega o pé de apoio. O cidadão está com todo o seu peso equilibrado numa das pernas. Poderia até ser uma coisa mais grave. Terceiro cartão amarelo do jogo. Está aí o Mascherano. Tentando vir ali pelo meio. O juiz vai dar falta do Correia em cima do Mascherano. Ele esperou para ver se o Mascherano conseguiria se livrar ali. E quando ele percebeu que não daria, ele parou e marcou a falta. O próprio Mascherano fica ali para movimentar. Você vê Carlos Alberto e Alceu. Marcação individual, pressão. Bola volta para o Marinho. Tenta lá na frente com o Tevez. Ele com o Nen. Tevez prende a bola. E a falta do Nen. O Grêmio abre o placar contra o Vitória, Série B. Marcelo faz Grêmio 1, Vitória 0. Lá em Porto Alegre. De novo uma falta de longa distância, né? Praticamente na intermediária. Mas ali para o Roger é melhor, né? A posição é melhor para quem bate de esquerda. Ele já acertou uma paulada ali que o Marcos teve que fazer. Aliás, o Marcos e alguns outros goleiros dando entrevistas aí. dizendo que a bola desse campeonato é uma bola que pega muito efeito, né? Parece que ela não dá para dizer que ela é mais leve porque tem uma regulamentação que diz o peso da bola, né? Olha aí o Roger. A sensação que dá é que ela tem menos atrito. Enfim, ela pega muito efeito. Os goleiros estão muito preocupados aí com as curvas que esta bola tem feito. Quem domina aqui é o Alex Afonso. Não ouvi nada. A bola saiu. Apenas o lateral para o time do Corinthians aqui no campo de defesa. Milton. Pois não. A informação é que tem muita gente ainda do lado de fora. Filas do lado de fora. Gente tentando entrar no estádio. Já tem muita gente aqui do lado de dentro. Mas tem um pessoal ainda tentando entrar no estádio. É o que é a rivalidade, né? O que é a rivalidade recheada aí com estreias. A saudade do corintiano que há muito tempo não viu o seu time jogar aqui em São Paulo. Tudo isso motivou. Eu confesso que estou surpreso. Eu achei que não viria tanta gente no Clássico hoje, viu, Nuri? Eu também estou surpreso. O que não me surpreende é a boa e velha desorganização. É, sempre fica sem fila. Gente para fora, o jogo rolando, o cara não consegue entrar. É uma bagunça mesmo. Depois a gente quer que ele volte todo jogo, né? Não vai voltar. E houve a divulgação em alguns jornais aqui de São Paulo de que não seriam vendidos ingressos no dia do jogo, mas os ingressos foram vendidos. Quer dizer, quem leu os jornais não veio para comprar o ingresso. É, e certamente alguém divulgou essa informação, porque não foi um jornal só, né? Foram alguns jornais, algumas emissoras de rádio que divulgaram a informação de que a gente não teria venda de ingresso aqui no estádio hoje. E isso efetivamente não aconteceu, porque as bilheterias estavam abertas e funcionando. Ou seja, poderíamos ter ainda mais gente. Mas é capaz de ter mais gente, mas todo mundo lá do lado de fora, né? Lá vem a batida do Palmeiras, Correia no cruzamento, para dentro o Dário, desvio, Arugama. Alca quem chegava por ali. A bola foi por cima da trave. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Novo Palio 1.4 Flex, impossível ficar indiferente. Palmeiras chega aqui pela direita com o Marcinho. Ao seu. E a bola ali por dentro com o Correia. Roger tentou tomar dele, o Correia foi melhor. Tentou a abertura em direção ao Pedrinho. Passou o Baiano, com ele vai o Betão. Baiano vai chegar no fundo, lá vem cruzamento, foi travado. Palmeiras vai ter esse canteio. Quem assina os pacotes do Premier Esportes, entra para o Premier Futebol Clube. Um canal de futebol 24 horas. E também com o programa Bola Direta. O torcedor do Palmeiras se levanta de um lado. O Corintiano vai a do outro, tentando pressionar aí a cobrança do Palmeiras com o Pedrinho. A jogada é curtinha com o Baiano. Agora sim vai sair o cruzamento. A bola bate no Carlos Alberto. Insiste o Baiano. Tirou bonito. Lá vem cruzamento, agora ele cruza mal. Olha a sobra de bola, Gamarra! Fábio Costa, que defesa! Tentava chegar ali o Correia. Bola desviada pelo Roger, sobra para o Alex Afonso. Vai tentar chegar lá para o cruzamento. O desvio de bola vai para fora. Marcos já fez uma grande defesa. Agora foi a vez do Fábio Costa. Que voleio espetacular do Gamarra, veja só. E aí a cobrança do Palmeiras no lateral. Lá pela esquerda, Alex Afonso. Tira o Edson. Marinho pega ali a sobra e vai tentar puxar o Corinthians. Escorregou, mas conseguiu lançar. Teves isolado aqui pelo lado esquerdo. Do outro lado está passando o Jô. Teves foi para cima do Leonardo e ganhou a jogada. Já está dentro da área. Vai chegando ali o Gustavo Nery. Ele tentou bater. Travado. Outra vez Teves. Para cima dele o Alceu e a falta está marcada. A um passo da risca da grande área. O Palmeiras criou duas grandes chances. E no contra-ataque o Corinthians responde. O jogo está bonito, hein, Norega? Muito bom o jogo até agora. E o Teves foi extremamente inteligente agora. Ele pediu para o Alceu fazer a falta nele. O Alceu foi lá e fez. O Corinthians vai ganhando no meio campo. Mas o Palmeiras é mais perigoso pelos lados do campo. As propostas estão claras. O Corinthians fica mais tempo com a bola. Tenta na organização. E o Palmeiras aposta no contra-golpe. Momento importante do jogo. Teves está na bola. O Carlos Alberto está ali. Também está ali o Roger. Há uma pequena conferência ali. Cada um apresenta o seu argumento. O Roger já obrigou o Marcos a uma grande defesa. Essa está com pinta de Teves. Está autorizado. Lá vem a batida. Marcos. Praticamente um recuo de bola. Esta é uma rivalidade que tem mais de 80 anos. São 88 anos de história. O primeiro confronto em 1917. O jogo foi disputado no Parque Antártica. E nós tivemos naquele jogo uma vitória do então Palestra Itália. Não havia ainda Palmeiras. Que veio só na Segunda Guerra Mundial. Mas o Palmeiras então Palestra Itália venceu por 3 a 0. E o Caetano, atacante então do Palestra, fez os 3 gols do jogo. E ali começou essa história de rivalidade. Que já tem 88 anos. Gustavo Nery. Mas é um belo clássico, hein? Quem veio ao Morumbi passar um pouco de frio aqui não se arrependeu até agora. Bola para o Carlos Alberto. Baiano em cima dele. Está dando falta do Carlos Alberto. Não entendi nada agora, hein? Está dizendo que foi falta do Carlos Alberto. Veja, mas os dois estão puxando, né? Ele está de frente para o Carlos Alberto. Ele só viu puxando o Carlos Alberto. Mas pelas costas o Baiano estava segurando do mesmo jeito. E como o Morumbi tem que marcar o que veio e não o que a câmera mostra, ele marcou a falta. Olha o Edson. Arrancando pela direita. Foi atropelado, mas o Corinthians tem a bola. Jô vai chegando. Mano a mano com o Corrêa. Já passou. Dentro da área. Tentou o cruzamento. Vai dominar o Tevez. A batida explode no Leonardo. Os corinthianos pediam um pênalti. O Senemi em cima. Diz que foi na coxa. Olha o Carlos Alberto. Passa e sai muito forte. Vai sair. Outra grande chance teve o Corinthians no arremate do Tevez. De novo, uma jogada rápida lá pelo lado direito. Veja de novo aí a finalização. A bola realmente bate ali. Bate na coxa, sobe para o peito, né? E mesmo que ele lá tivesse pego na mão, foi tão de perto. Dificilmente o cidadão teria um reflexo tão apurado, né? Para meter a mão na bola a esta distância e com esta velocidade. Sobe aqui atrás o Gustavo Nery e tira. Brigando ali o Alceu com o Roger. A sobra é do Baiano. Goiás e Santos estão empatando lá em Goiânia. Botafogo e Fluminense. O Clássico lá em volta redonda também está empatado. 0 a 0. Lá em Goiânia 1 a 1. Aí o Leonardo tentou esticar. O Leonardo achou que era o ademiro da guia, né? Tentou um lançamento e meteu a bola diretamente para fora. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Vivo, escolha o plano que é a sua cara. Palmeiras vai tentar de novo aqui pela direita com o Alex Afonso. Puxou bonito ali para o Pedrinho. De cabeça ele tentou o Marcinho. O Marinho chegou no meio do caminho. E os estreantes, hein, Noriega? Gamarra já fez quase um gol. Mascherano já botou o Jô na cara do gol. Estão indo bem na estreia? Estão bem, sim. Lógico que sentindo a falta de entrosamento, um pouquinho de ritmo. Mas mostraram que são jogadores de muito bom nível. O Gamarra naquela virada sensacional. E o Mascherano no lance em que ele deixou o Jô na cara do Marcos. Palmeiras vem depois de levar vantagem ali com o Alex Afonso. Bola para o lado esquerdo. Lúcio olhou para a área. Vem cruzamento. Marcinho não pega a bola. Vai passando na trave! O Marcinho não conseguiu tocar de cabeça e ninguém tocou. A bola passou direto e bateu na trave. Quase o Palmeiras abre o placar. Olha o Pedrinho. O Palmeiras insiste. Vive um bom momento no jogo. Lúcio tentou passar ali pelo Edson. Edson leva a melhor e toma dele. E aí vai tentar puxar de novo o Corinthians. Mascherano passou ali do lado. Ele preferiu rolar mais atrás para o Marcelo Matos. Atrapassamos 30 minutos. Gustavo Nery. Tem aqui na esquerda o Carlos Alberto. Palmeiras vai se organizando ali na defesa. O Corinthians arma o seu ataque. Roger. De novo o Carlos Alberto. Pede ali por dentro o Edson. Tem mais atrás o Marcelo Matos. Ele preferiu o Edson. Apareceu bem aqui pela esquerda. O passe dele para o Tevez foi qualquer nota também. O Tevez teve que se esforçar para buscar. Aí o Edson. Puxou para o Tevez. Tem dois na marcação. Tentou por dentro de novo. O Edson. Opa! Que beleza! Pegou o fotógrafo que está lá na bandeirinha de escanteio. E aí nós estamos revendo aquele lance. O Marcinho não pega. A bola me parece que resvala no Marcelo Matos. E aí vai no travessão. Milton. Pois não, Sereto. O Mascherano só está jogando hoje por causa do tratado de São Borges. Que permite que argentinos trabalhem no Brasil sem visto de trabalho por um prazo de 90 dias. São Borges é uma cidade do Rio Grande do Sul. Mas na sequência ele vai ter que registrar outro contrato. Conseguir o visto de trabalho lá na Argentina em Buenos Aires. Com relação ao Gamarra foi mais difícil. Ele teve que viajar para o Paraguai para conseguir o visto de trabalho. É, boa informação. Não sabia disso não. Até estranhei porque li no noticiário que o Gamarra tinha ido para o Paraguai para poder entrar de novo no país com o visto de trabalho. O Mascherano não precisou fazer isso. Mas está aí a explicação do nosso, sempre atento à legislação, Carlos Sereto. E outro detalhe que é muito interessante. O contrato de três meses depois será registrado outro contrato pelo Corinthians de cinco anos. Mas esse contrato de três meses, a multa recisória é de 150 milhões de dólares para clubes da Europa e 150 milhões de reais para clubes do Brasil. Alguém se habilita? É um bom jogador o Mascherano, mas não é a última joia da coroa. É aquela coisa, é negócio. Isso aí foi feito para ser negócio. Ele é um volante de bom nível, mas tem muito volante como ele aqui no futebol brasileiro. Esse preço é super faturado. E olha a tentativa de escapar lá do lado esquerdo do Alex. Afonso adiantou e aí cruzou mal, né? E aí o Marcelo Matos foi pior ainda, né? A bola estava facinha ali para ser dominada e ele acabou botando a bola para fora. Palmeiras vai ter esse canteio. Em toda a história das duas equipes, né? Em todas as competições, são 319 confrontos. Palmeiras leva vantagem, venceu 114 vezes. Tivemos 110 empates e o Corinthians... Ou melhor, 110 vitórias do Corinthians. Olha a bola na área e o desvio e vai sair fraquinho ali para fora. Então são 114 vitórias do Palmeiras, 110 do Corinthians. Palmeiras tem quatro a mais. E 95 empates. 472 gols marcou o Palmeiras, 435 marcou o Corinthians. E o Corinthians é o adversário que na história do Palmeiras mais vezes jogou contra o Palmeiras. Foi o Corinthians. E olha o Corinthians pegando a sobra aqui com o Tevez. Rolou por dentro. Roger, chegada do Jô aqui pela esquerda. Foi para dentro da área. Acabe o tiro, vem a pancada. A bola sai sem direção. E estava atrasado na jogada o Tevez para tentar finalizar. E o próprio Tevez lamentou do lado de lá. Entendendo que o Jô poderia ter cruzado, né? Ao invés de ter tentado chutar no gol. Você está revendo aí o lance. A maior cobertura do futebol na televisão brasileira está aqui no Premier Sports. Compre o seu pacote do Brasileirão. Você vai acompanhar tudo. Ligue para a sua operadora. A bola está voltando ali para o Leonardo Silva. Deixa com o Alceu pelo meio. Briga com ele ali o Roger. Os dois caem. O árbitro vai dar falta do Roger. Daqui a pouquinho vamos mostrar para você os gols de Santos e Goiás. Santos abriu o placar com o Douglas. E o Goiás empatou logo depois com o Aldo. Já já os gols. Está aí a bola para o Marcinho. Tocou ali para o Alex Afonso. Na risca da grande área. Puxou para a perna esquerda o cruzamento. Marinho devolve. Masquerano completa. Carlos Alberto pega a sobra e pode puxar o contra-gol. Pelé com o Roger. Masquerano vai se projetando lá pela direita. O Alex Afonso vai puxando o Roger. Ele vai tentando trazer. Tem que parar o jogo, né? Aproveitar então para ver o primeiro gol do jogo lá. O jogo do Santos com o Goiás. O gol do Santos. Marcado pelo Douglas. Ficando para o Carlinhos. Se mandou. Encarou a marcação. Olha o Basílio pintando aí. Pé esquerdo. Ela passou o toque. Gol! Portanto aos seis minutos o Santos abriu o placar. E logo depois o Goiás empatou. Daqui a pouquinho mostramos para você. Olha o Marcinho. Mano a mano ali com o Betão. Rolou para trás. Chegada do Alex Afonso. Puxou para a perna esquerda. Arriscou direto. Fábio Costa. Para não se complicar. Meteu para escanteio para o Palmeiras. Lá pelo lado esquerdo. Está revendo aí o tiro de perna esquerda. Fábio Costa estava na bola. Mas aquela, né? Se segura. De repente ela escapa. Ele preferiu dar um tapa e jogar para escanteio. E o Fábio Costa conversa com todo mundo ali do sistema defensivo orientando a sua marcação. Ultrapassamos 35 minutos. Vem para a bola o Marcinho. O artilheiro do Campeonato Brasileiro bate o escanteio. Tem a bola fechada para dentro do Dario. Fábio Costa deu um soco. Pedrinho pega a sobra. Baiano vai sair cruzamento. Vem bola para dentro. Dario vai passar por todo mundo. Vamos aproveitar não. Não vai sair a bola. Mas que ele não vai deixar sair. Vamos ver então o gol do Goiás. Gol de Aldo empatando a partida lá em Goiânia. A cobrança do escanteio. Já Dilson levanta. Está procurando. Souza testou para baixo. O Roberto tocou. Gol! Três minutos depois. O Santos fez aos seis. O Goiás empatou aos nove. Betão tira de cabeça aqui atrás. A bola vai sobrar limpa para o Lúcio. Lúcio que vai chegando ali pelo lado esquerdo. Marcinho recebe o combate ali do Edson. Volta por dentro. Correia. Alceu. Este é o Baiano. Tem passando por dentro o Correia. Ele preferiu a frente aqui com o Pedrinho. Traz com ele ali o Marcelo Matos. Baiano. Volta a jogada por dentro. O Lúcio. Tem se projetando o Nen. Lá pela esquerda. Como se fosse um lateral. Volta a jogada para o Lúcio. Que é lateral e está com o armador. Alceu. Toca a bola o Palmeiras. Não encontra o espaço. O Corinthians marca. Bola para o Pedrinho. Cercado ali por dois. Correia passou e não tocou. Vai ter que começar de novo, né? Está aí o Correia. E aí chega para fazer o corte o Edson. Marcelo Matos tira de novo com o Edson. O Corinthians pode puxar o contra-golpe. Gustavo Neri vai passando. O Tevez se manda. Leonardo já ficou. Gustavo Neri está chegando pelo meio. Tevez foi para dentro da área. Tentou o cruzamento. A bola passa na frente do gol. O Jô vai pegar a sobra. Traz com ele ali a marcação do Lúcio. Puxou para a perna esquerda. Gira para lá. Gira para cá. Vai arriscar o tiro. A bola bate no próprio Gustavo Neri ali dentro da área. O Jô insistiu. Brigou. Mas não tem ninguém do Corinthians. Vamos ver o Marcelo Matos. Chega primeiro o Leonardo. Que categoria, hein? E liga o contra-golpe. Marcinho. De presente para o Betão. Aí o toque para o Marcelo Matos. Os dois técnicos desesperados nas áreas técnicas. Gritando para os dois times tocarem a bola. Os dois estão rifando a bola. Aí está escanteio o Corinthians para cobrar aqui pela esquerda. Mas é um bom jogo, né, Nuri? Porque o Corinthians viveu um bom momento. Quase fez o gol. Palmeiras teve um bom momento. Quase fez o gol. Quando um está indo para o ataque, o outro está usando bem o contra-ataque. Os dois times jogando bem. Muito bom o jogo. Está todo mundo muito ligado. Alguns erros acontecem, claro. Mas ninguém soube aproveitar ainda esses erros. Poucos, diga-se, que estão acontecendo nos detalhes. Você vê ali a posição dos jogadores dentro da área. Vem o Roger para a cobrança. Outra vez passou pelo Correio ali. A bola veio na primeira trave. O Correio atirou. Atirou mal, né? Teve que haver um complemento lá por dentro. Ficou no chão o Pedrinho, hein? Ficou no chão o Pedrinho. O juiz vai interromper o jogo. E de novo foi sozinho. Tem a impressão que agora é questão muscular. Ele levou a mão à coxa ali. Ele caiu. Veja lá. A panturrilha da perna direita. Chamada batata da perna. A impressão que na hora que ele se esticou ali para tentar alcançar a bola, ele caiu de mau jeito. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Pão de açúcar. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. É, no replay deu para ver que o Carlos Alberto acaba atingindo o Pedrinho, né? A sola da chuteira do Carlos Alberto ali que pegou a perna do Pedrinho. Mas de novo pareceu involuntário, né? Os dois brigavam ali pela bola. Mas parece que está tudo bem com o Pedrinho e já está em campo. Botafogo e Fluminense estão empatando 0x0 lá em volta redonda. O clássico carioca da rodada. Estamos com 34. Começou um pouquinho depois a partida lá. Botafogo que vem aí de três derrotas seguidas no Campeonato. Fluminense que depois de perder a Copa do Brasil perdeu para o Paraná em casa na última rodada. Tentativa de reabilitação de ambos. Olha o Lúcio para o cruzamento na área. Subiu o Alex Afonso. Olha a bola passando o Edson de Canela. Meteu a bola para fora. Escanteio para o Palmeiras. A defesa do Corinthians não está ganhando uma pelo alto, Milton. Todas é a questão do detalhe. O Palmeiras não está sabendo aproveitar essas falhas. Está confusa a marcação do Corinthians pelo meio. Vem para a cobrança Marcinho. Lá pelo lado esquerdo. Palmeiras pressiona. Vem a bola, Marcelo Matos. Tirou ali na primeira traga. Ela vai sobrar para o Lúcio. Quando os jogos entre Palmeiras e Corinthians foram disputados aqui no Morumbi, ao longo da história, são 104. E aí é muito equilíbrio. Vamos ver esse ataque do Corinthians. Tevez. Passagem do Jô. O Roger está aberto lá na direita. Gustavo Nery passa e se projeta aqui pela esquerda. Traz com ele ali o Baiano. Tentou tirar o cruzamento e vai ganhar o escanteio. Em 104 jogos que as duas equipes disputaram aqui no Morumbi, são 37 vitórias do Corinthians, 33 do Palmeiras e 34 empates. O Palmeiras fez 128 gols contra 125 do Corinthians. Ou seja, no confronto de brasileiro, equilíbrio total em número de vitórias para cada lado. Na história, o Palmeiras leva pequena vantagem, mas aqui no Morumbi, o Corinthians ganhou mais do Palmeiras do que o contrário. Marcelo Matos chegou ali na dividida, brigou também o Marinho. O Juiz já dava uma falta ali na chegada do Marcelo Matos. O jogo está parado. Milton, até agora, para mim, ficaram claras duas coisas. O Corinthians ainda não descobriu um jogador para fazer parceria com o Tevez. O Tevez fica perdido no meio dos zagueiros. O Tevez é muito mais um segundo atacante. Precisa de um parceiro. E o Palmeiras sente muito hoje a falta do Juninho Paulista, que mesmo sem estar num grande momento, dá muito ritmo ao time do Palmeiras. É, talvez seja aquele rapaz ali que está na faixa, né? Cadê o centroavante? Olha o Edson. Tocou para trás. Tevez puxou ali para a perna esquerda, procura alguém. Gustavo Nery vem no apoio. Fez o corte para dentro. Boa bola. Sobrou para o Tevez. A batida! Bola para fora! Tentou pegar de primeira com o lado de fora do pé. Acabou pegando muito embaixo da bola. Olha de novo. Chegou bem de novo o Gustavo Nery aqui pelo lado esquerdo. Para você mais uma vez. Na Série B. Gol lá em Porto Alegre. Dessa vez, Alexandro. Grêmio 1. Vitória também 1. Está empatado o jogo lá em Porto Alegre. O Arthur vai dar outra falta ali no meio campo. A equipa dividida do Carlos Alberto com o Alceu. O jogador do Palmeiras fica no chão. Partida interrompida. Só o Premier Sports disponibiliza todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2005. Ligue para a sua operadora. E entra aqui no time do Premier Sports. Milton. O massagista Roger está ali atendendo o Alceu. Pois não, Sereto? E ainda sobre o centroavante. O Kia Jorabechian está aqui no Morumbi. E antes do jogo, subiu aqui para o gramado. Ficou do lado do Márcio Bittencourt o tempo todo. E falou que nos próximos dias, um representante do CSKA da Rússia vem para o Brasil. A novela Wagner Love continua. O Corinthians ainda vai tentar a contratação do Wagner Love. Está aí a bola chegando com o Correia aqui pelo lado direito. Marcelo Matos encosta. Bola aberta para o Baiano. Sai o cruzamento para dentro da área. Marcinho desviou. Olha só! O Bralax Afonso não pegou. Fura de maneira espetacular na pequena área. Veja só de novo. Desvio do Marcinho. Ele estava impedido, né? Se ele faz o gol, o Bandeira teria que anular. Porque como houve o desvio do Marcinho, aí é um segundo momento da jogada. E aí o Alex Afonso entrou em posição de impedimento. Você viu ali o Seneme. Ele não era paz e amor, não. Ele estava dizendo que são dois minutos de acréscimo para o jogo aqui no Morumbi. Vamos a 47, portanto. Está aí o Lúcio. Alex Afonso girou bonito para cima do Marinho, que já ficou. Por dentro tem o Pedrinho. Mas o Marinho se recupera. Toca a bola. Lúcio. Mais atrás ali o apoio do Ney. Lúcio. Pegou bem o Marinho travando ali a tentativa com o Alex Afonso. É isso, hein? Lúcio deu um recuo de bola aqui que eu vou dizer uma coisa para você, hein? Doidinho. Ele estava na intermediária ofensiva. O Corinthians bateu rapidinho. O Marcos está fora do gol. Bola voltou para o Tevez. Jô. O Marcos já voltou. Que o Corinthians não tinha muita gente por aqui também para tentar surpreender. Bola volta no Mascherano. Tentou o toque para o Tevez. A posição é legal. Vai para dentro da área. Lá vem o Tevez. Pediu o Jô. Tevez tentou. Demorou demais para cruzar. E o Gamarra meteu para fora. Mas é bobeira de lado a lado, né? A jogada do Lúcio no lance anterior foi qualquer nota. E agora o Tevez poderia ter decidido mais rapidamente a jogada. Permitiu ali a chegada do Gamarra. Lamenta-se ali o Tevez, hoje capitão do time. Mas serviu para levantar o torcedor do Corinthians. Roger na batida. Mergulha. Tira de cabeça. O Correia. E agora o Palmeiras vai tentar ligar o contra-ataque. Lúcio. Estava o Nery tenta bloquear. E escorregando ali o Mascherano. Conseguiu tocar a bola. Mesmo assim ela fica com o Alex Afonso. Pedrinho. Marcinho vai lá pelo outro lado. Pedrinho para o show. Cabe até o tiro. Já perdeu posição. Já tropeçou na bola. Já perdeu a jogada. Agora foi a vez do Pedrinho, né? Estava com a bola em pinta para tentar o tiro para o gol. Tentou um drible a mais. E aí perdeu a bola e na sequência fez a falta. O time do Goiás vira o jogo. Souza. Goiás 2, Santos 1 de virada. O Goiás vai batendo o Santos lá em Goiânia. Santos que pode despencar na tabela, hein? Porque tem vários times ali chegando. Goiás vencendo o passo o Santos. Corinthians vencendo o encosta no Santos. E aí o Palmeiras tenta responder de novo com o Baiano. Já estamos nos acréscimos. A tentativa para o Pedrinho. Tirou de cabeça o Edson. Mascherano briga ali com o Baiano. Harto da falta do Mascherano. Falta em cima do Baiano. Posição boa ali. O Palmeiras tem bons cobradores. Você está revendo aí como o Mascherano realmente nem chega perto da bola. Correia está ali. Está por ali também o Baiano, o Pedrinho. Distância é razoável. Mas são bons cobradores. Preocupação do goleirão Fábio Costa. 46 minutos. Mas parece definido mesmo o Baiano. E com toda a pinta de que nem no gol vai, né? Deve sair um cruzamento lá para a área. Por isso os zagueiros, inclusive, vieram. Gamarra está lá. O Leonardo também está lá. Correia é quem parte. Saiu o levantamento na área. Subiu a zaga e aliviou. Roger pega a sobra. Tem o Jô partindo de um lado. Gustavo Nery livre aqui na esquerda. Contra-ataque pode ser bom, hein? Jô ali por dentro. Sem marcação. Girou. O Tevez vai passando. Ele se atrapalhou. Foi para o lado errado. E o Alceu ficou com a bola. O Douglas empata de novo lá em Goiânia. Goiás 2, Santos também 2. E o Jô ficou no chão lá no ataque. E aí o Wilson Luiz Senei me aproveita e encerra o primeiro tempo do jogo aqui no Morumbi. Bom jogo. Apesar do 0x0, Corinthians e Palmeiras. Clássico do Campeonato Brasileiro. Vamos ao gramado. O repórter Carlos Sereto. Tem um jogador do Corinthians caído? É o Jô. É o Jô. Deixa eu começar aqui com o Mascherano. Como é que foi o primeiro tempo, Mascherano? Bem, bem. É um partido duro. Muito duro porque é um clássico. O Corinthians tem que melhorar para o segundo tempo? Tem que mudar o quê? Tuvimos muitas situações e não pudemos convertir. Os caras no segundo tempo, nós podemos convertir. Aí estão o Mascherano dizendo que o Corinthians criou muitas chances, oportunidades de gol, mas não conseguiu convertê-las, né? E que no segundo tempo tem que melhorá-las. Tem que melhorar a pontaria. O Gamarra está falando por aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar no Gamarra. Está saindo rapidamente. Já saiu o Gamarra. Está por aqui o Marcinho. Marcinho, como é que foi o primeiro tempo? Foi, foi, foi bom. Nós tivemos ali oportunidades. Não fizemos, mas as chances estão surgindo. Agora a gente tem que segurar essa bola. A gente não pode perder algumas bolas bobas que a gente está perdendo para não proporcionar o ataque rápido que o Corinthians tem. O jogo está aberto, né? Dos dois lados. O jogo está aberto. As duas equipes estão jogando para frente. Então, por isso que a gente tem que ser perfeito. Já já o Noriega avalia a alteração aí do Márcio Bittencourt. Vai autorizar o Wilson Luiz Seneme o começo do segundo tempo. A bola volta a rolar e o Premier Esportes mostra para você Corinthians e Palmeiras aqui direto do estádio do Morumbi. Primeira tentativa ali de domínio do Pedrinho. Não conseguiu. A bola saiu. Nós já informamos aí no intervalo, né? O Fluminense abriu o placar contra o Botafogo no finalzinho do primeiro tempo. 1 a 0. E o Santos virou o jogo para cima do Goiás. 3 a 2. Já já nós vamos mostrando aos pouquinhos esses gols para você. Vai chegando ali pela direita o Edson. O Jô partiu. Está aí o Rosinei na sua primeira participação no jogo. De novo o Edson. Tem de novo a possibilidade do lançamento. O Rosinei chegou aqui para o cruzamento. Bola para dentro da área. O seu rebateu. Marcelo Matos. Gustavo Nery. Tem o Roger lá na esquerda. Preferiu no meio da área. A bola bateu no Leonardo. Tirou. Ela bateu no Tevez. E aí o Leonardo teve que corrigir e meter a bola para fora. O Roger não tem pressa ali na cobrança. Busca o Tevez na entrada da área. Vem com ele o Leonardo. Que não dá sossego. Está aí o Rosinei em campo. Boa jogada do Mascherão. Vamos aproveitar então para começar os gols. Mostrando aí o gol do Fluminense. No finalzinho do primeiro tempo. Gol do Beto contra o Botafogo. Olha a jogada de velocidade. Bonita jogada do time do Fluminense. A bola batida. E que golaço. Gol. Chamado golaço do Beto. Foi fazendo uma fila até dentro da área para fazer o gol. Eu lembro que se o Fluminense vencer o jogo. Ele se iguala a Ponte Preta em número de pontos. Vai a 23. Hoje a equipe da Ponte tem um saldo de gols de 9. O Fluminense tem 7. Portanto para ser líder o Fluminense teria que ganhar por 3 gols de diferença. Hoje do Botafogo. Se ele ganhar de 2 gols de diferença. Ele iria para empatar o saldo com a equipe da Ponte Preta. Mas os gols marcados. A Ponte tem 21. O Fluminense foi agora a 17. Então se o Fluminense vencer por 3 gols de diferença. Ele volta à liderança do campeonato. Bola tocada ali para o Pedrinho. Deixa atrás com o Lúcio. Outra vez o Pedrinho. Chega para fazer o corte ali. O Marinho. E a bola sai em lateral para o time do Corinthians. Bateu rapidinho. Olha o Ney mandou essa bola. Vamos mostrar então o gol. O gol da virada do Goiás. O jogo estava 1 a 1. Nós mostramos lá no primeiro tempo. Vamos ver o segundo gol do Goiás. Boa condição. Vai tocar essa bola pelo meio para Rodrigo Tabata. Veja o Souza. Bateu. Gol. Depois o Santos virou para 3 a 2. Já já a gente mostra os dois gols da virada do Santos. Aí falta em cima do Jô. Comecinho do segundo tempo aqui no Morumbi. Edson tem a bola. Joga ali contra Javier Mascherano. Gol. A bola para o Edson. Vem com ele o Ney. Tentou o cruzamento para a área. Passa por todo mundo. E o Baiano tira lá do outro lado. Pedrinho e Mascherano. Mascherano toca essa bola para fora. Vamos aproveitar então agora para ver o gol de empate do Santos. O Santos chegava 2 a 2. O Giovani ficou sem a bola. Veja que bola enfiada para o Douglas. Em boa condição. Tentativa. Subiu. Cláudio. Entrou. Gol. Portanto, dois gols do Douglas. E depois o Basílio faria o terceiro já já. A gente mostra também. O jogo terminou 3 a 2 para o Santos no primeiro tempo. O Santos vencendo. O Santos tem hoje 18 pontos. Vai a 21. Encosta ali naquele bloco dos ponteiros. Torcedor do Corinthians grita. O torcedor do Palmeiras responde. Cobrança do Correia buscando o Baiano lá do outro lado. A bola vai passar por ele. Também pelo Gustavo Neri. O Corinthians vai ter a bola para movimentar. Rapidinho ele bate e busca o Tevez. Leonardo chegou. Leonardo não está dando espaço para o Tevez respirar. Toque errado do Baiano de presente para o Rosineu. Rosineu chutou mais chão do que bola. E aí a bola sobra limpa para o Gamarra. Marcos. Diante ali do Ju. Toca a bola aqui para o lado esquerdo com o Ney. Olha até o Ney. Que é isso? Gamarra parece que inspirou a todos aqui na defesa. Alceu. Dividido ali do Marcelo Matos. O árbitro entendeu que foi na bola. Edson. Tenta sair. Estava muito cercado ali. O Lúcio fez o corte. Alceu. Acima dele o Roger. Outra vez o Alceu. Marcinho deu um tapa de primeira para o Lúcio. Boa bola para o Pedrinho. Tentou devolver. Cobertura do Mascherano. É lateral para o time do Palmeiras. Pedrinho está ali amarrando a chuteira. O Lúcio dá uma enrolada na cobrança do lateral. Correia. Chegou com ele ali o Rosinei. O árbitro entendeu que houve falta do Rosinei. Correia bate. Palmeiras tem pressa. Bola para o Gamarra. Boa bola aqui na esquerda para o Lúcio. Toca mais à frente. Pedrinho. Lúcio passou. Boa bola para ele. Vai chegar para o cruzamento. Preferiu o corte. A falta do Edson em cima dele. É bom aproveitar então para ver agora o gol do Santos. A virada do Santos lá em Goiânia. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente mostra. Cartão amarelo aí para Mascherano. Javier Mascherano levou o cartão amarelo. Por reclamação, né? Na verdade a falta foi do Edson. Ele foi reclamar ali. O chefinho já levou o seu primeiro cartão amarelo com a camisa do Corinthians. É um bom momento aí para o Palmeiras. Correia vem para a bola. Muita gente lá dentro da área. A bola vem fechada na área. O desvio. Tirou o Fabio Costa. Gamarra. O desvio. Gol do Palmeiras! Leonardo, zagueiro. Na confusão no meio da área. Primeiro tirou a zaga do Corinthians. O Gamarra insistiu. A bola bateu no Leonardo. Praticamente foi para dentro do gol. Marca de seis minutos. O Palmeiras abre o placar aqui no Morumbi. Leonardo. Um a zero. O Palmeiras está na frente. Tinha um jogador do Palmeiras aqui, o Alex Afonso. Mas aí é a tal da interpretação. Participou do lance? Não participou? Atrapalhou o goleiro? A verdade é que o placar está aberto no Morumbi. Um a zero para o Palmeiras. Maurício Noriega. O Palmeiras aproveita a grande falha do Corinthians no primeiro tempo. Toda a bola cruzada na área do Corinthians levou perigo. O Gamarra participa de novo do lance. Mostra a importância que ele tem para o time. Sai na frente. Um jogo equilibrado. Muito disputado. Sair na frente num clássico. Geralmente é muito importante. Quase sempre determinante. Eu acho que o Alex Afonso ali não interferiu no andamento da jogada. O Corinthians tenta responder. O Gamarra toda vez que foi para a área levou perigo ali, hein? Agora o Corinthians tenta responder. Veja ali. O Jô e o Leonardo. Roger está na bola. Lá vem a batida do Corinthians. Bola para dentro da área. Strike na área. Sobrou. Gustavo Nery. Gol do Corinthians. Gustavo Nery. Até o gol foi parecido. A bola veio para o meio. Daria uma confusão geral. De repente ela sobrou livre para o Gustavo Nery. Marcos caído. Ainda tentou, mas não conseguiu cortar. Corinthians dá a resposta no ato. Empata o jogo aos sete minutos. Um a um. Que jogo, hein, Maurício Nery. Jogaço. Falha daqui, falha dali. Agora sim os times estão aproveitando os detalhes. As falhas acontecem e os times aproveitam. No primeiro tempo eles não conseguiram. Palmeiras foi na falha do Corinthians. O Corinthians foi na falha do Palmeiras. Um a um. Grande jogo no Morumbi. É, o jogo pega fogo. É um clássico melhor do que a encomenda. Os gols que não vieram no primeiro tempo começam a aparecer. Falta ali do Mascherano sobre o Pedrinho. Falta em cima do Pedrinho aqui pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras. E foi o primeiro gol do Leonardo Silva. Olha a chegada do Lúcio vai ganhar o escanteio. Diga lá, Sereto. O primeiro gol do Leonardo Silva com a camisa do Palmeiras. É o sétimo jogo do Leonardo Silva. E o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Ele foi contratado no Bahia. E o segundo gol do Gustavo Nery no Campeonato Brasileiro. Lá vem Marcinho para a cobrança do escanteio. Os três zagueiros do Palmeiras estão lá dentro de novo. É a grande falha do Corinthians. Essas bolas aéreas, como já disse o Noriega. A bola vem cruzada. Subiu o Jô. O grandalhão Jô. É mais um escanteio. Mais um escanteio porque o Jô foi quem tocou na bola. Marcinho vai chegando. Você está revendo aí. O Jô ali no meio do Gamarra e do Alex Afonso. Grandalhão, né? Tem quase dois metros de altura. Palmeiras agora bate diferente. Lúcio tentou. Veio para cima dele. O Roger para tomar essa bola. E aí fez uma graça. Drible bonito demais do Roger para cima do Lúcio. Bota na frente e vai tentando chegar. Espera uma falta que não vem. Vai trazendo o Roger. E agora sim o juiz vai dar a falta. Vamos aproveitar então para ver o terceiro gol do Santos. A virada lá em Goiânia ainda no primeiro tempo. Ali pelo meio. A bola passou. Chegou no Basílio. Pintou o terceiro do Santos. Bateu. Gol! Torcedor enlouquece aqui no Morumbi. Um a um clássico paulista dessa décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelo Matos toca errado. Está de presente ali para o Leonardo Silva. Tentou puxar o contra-ataque. Se antecipou bem ali o Betão. E ganha o lance lá pela esquerda. Tem o Tevez ali juntinho dele. O Gustavo Neri passando por dentro. Ele tentou no Gustavo Neri. O Leonardo chega primeiro e fica com a bola. Gustavo insiste. Os dois ficam presos ali no cantinho do campo. Gustavo foi para cima. E a falta do Leonardo. É falta para o Corinthians. Falta para o Corinthians cobrar. O Gustavo tomou a frente do Leonardo. E o árbitro entendeu que ele empurrou o jogador do Corinthians. Aí, ó. Realmente se agarra, né? E aí a jogada do Roger. Que bonita. E como é bonito a gente ver quem sabe jogar. Fazer uma jogada como essa, né? Torcedor do Corinthians faz o Morumbi balançar. Vem o Roger pelo lado esquerdo. A cobrança. Lá vem a batida. A bola para a área. Rasga de qualquer maneira o Correia. Cozinei vai pegar a sobra. Roger evita ali a marcação do Baiano. Chegou ajudando o Correia. Meteu para fora. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Boêmia faz uma homenagem ao melhor da Boêmia. Palmeiras tenta tirar a bola aqui de trás. A bola volta para o Ney. Deixa ali com o Gamarra. Gamarra sempre simplifica, né? A jogada. Tapinha de primeira. Ele tocou para o Lúcio. Estava livre aqui na esquerda. Lúcio tenta o Marcinho. Bom uma devolução. Chegada do Lúcio de trás. Atropelado pelo Edson. Diz que não. Não, marcou sim. A pressão que dava é que ele mandaria seguir. Mas ele marcou a falta na passagem ali. O Edson derrubou o Lúcio. Milton, faltou falar apenas da entrada do Rosinei no lugar do Carlos Alberto. Carlos Alberto não estava bem. O Márcio quer deixar o time do Corinthians mais compacto com isso. E aliviar um pouco o Marcelo Matos. Estava sobrecarregado demais na proteção aos zagueiros do Corinthians. Só o Premier Sports disponibiliza todos os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ligue já para a sua operadora. Premier Sports mostrando todo, todo, todo o Brasileiro 2005. Está na bola o Correia. Já vem a cobrança para dentro da área. Subiu o Marcelo Matos. Desviou. Vai tentar pegar a sobra ali o Ney. Recoloca na área. Sobe Betão. Hum, acho que ele cabeceou a cabeça do Leonardo ali, hein? Ficou no chão o Betão. Todo mundo pede para o juiz parar o jogo. O Rosinei não percebeu. Agora o juiz interrompe a partida. Porque o Betão cabeceou a cabeça do Leonardo. Imediatamente todos os jogadores do Corinthians foram para lá e pediram para o juiz interromper a partida. Preocupação ali com o zagueiro Betão do Corinthians. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. HSBC Premier. Espaço exclusivo em mais de 30 países. Você reviu aí a imagem, né? Como o Betão realmente cabeceia a cabeça do Leonardo. Parece que ficou meio grogue. Olha, ó. De novo, por trás agora. Ele baixa a cabeça e ele acerta a cabeça na cabeça do Leonardo. Só vê se ele não bateu o nariz, né? Ali que pode ter acontecido alguma coisa. Deu de nariz na parte mais dura ali da cabeça do Leonardo. E pode ter acontecido alguma coisa mais séria. Tomara que não. Nas últimas 10 vezes que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram, nós tivemos 6 vitórias do Corinthians. 3 empates e apenas 1 vitória do Palmeiras. Que foi exatamente a do Campeonato Brasileiro do ano passado. Aqueles 4 a 0, né? Nos últimos 10 jogos foram 18 gols do Corinthians. 13 do Palmeiras. Hoje, 19 e 14, né? Se o retrospecto for analisado apenas pelas últimas 10 partidas. Tá aí o Betão. Parece que tá tudo bem com ele. Vai voltar já já pro jogo. O Corinthians por enquanto com 10 e bate o lateral. Mascherano. Deixa ali por dentro com o Marcelo Matos. Alonga essa bola em direção ao Tevez. O juiz pega a falta agora do Leonardo em cima do Tevez. E bateu rapidinho o Marcelo Matos. Gamarra e Tevez. E o Gamarra com a velha e conhecida categoria. Mas acabou saindo com bola. O juiz vai dar falta do Tevez em cima do Gamarra, me parece, ali no campo de defesa. Daqui a pouco nós vamos mostrar pra você também os gols da Série B. Grêmio e Vitória vão empatando 1 a 1. Grêmio saiu na frente. Vitória empatou. Daqui a pouco você vê os gols. A bola vai chegando ali pro Betão. Tira de qualquer maneira. Marcelo Matos. Aqui 14 minutos. Segundo tempo de um grande jogo, hein? Clássico que tá bom desde que começou. Um grande público no Morumbi. Tira lá de trás o Betão. E aí foi atropelado quando tentava dominar ali o Gustavo Nery. Movimenta a bola por dentro com o Marcelo Matos. Aqui na direita a bola pro Edson. Palmeiras avança ali de novo a sua marcação tentando não dar condição de saída de jogo pro Corinthians. Bola pro Roger e a falta cometida pelo Corrêa. Vamos ver então o gol do Grêmio que abriu o placar na partida da Série B lá em Porto Alegre. Patrício entrou. O passe seria pra Marcelo. Vem Fábio Bala brigando dentro da área. Bateu! Gol! Daqui a pouquinho mostramos pra você o gol do Vitória que empatou. Tentativa do Jô. Ele briga aqui com o Nen. O Jô pressiona, não deixa o nem respirar. Ele volta com o Gamarra. Lúcio. A briga do Marcinho com o Marcelo Matos. Milton. Pois não, Sereto. Eu conversei aqui com o médico do Corinthians. O problema do Betão foi uma pancada no nariz. Na hora que ele subiu pra cabecear acabou recebendo o choque no nariz, mas tá tudo bem. Como aliás relatou aqui Maurício Noriega. Tira aqui de trás o Marinho. A bola vai sobrar limpa pro Gamarra. Ela tá no peito. Quando vê que não tem muito jeito, dá um chutão pra frente. Aí a sobra de bola ali pro Edson. Tem o Roger pedindo por dentro. Ele preferiu lá a saída do Betão. Pelo lado esquerdo da defesa. Mas tá no ataque. O Teve se apresenta. Ele preferiu deixar com o Roger. A enfiada de bola pro Gustavo Nery. Linda jogada. Vai pra dentro. Dá a bem cruzamento. A chegada. Gol! Gol do Corinthians! Rosinei! Uma jogada fantástica que começou com o Roger. A metida de bola pro Gustavo Nery foi um passe primoroso. E o cruzamento do Gustavo Nery foi na medida. Veja o Rosinei. Chegando ali por dentro. Livre. Mergulha na bola pra empurrar. O Corinthians vira o jogo no Morumbi. 2 a 1, Noriaga! Diria que o passe do Roger foi determinante pro gol. Porque no passe ele desmontou o sistema de marcação do Palmeiras. Fez com que o Gamarra tivesse que sair pra cobertura. E aí tivesse um espaço pro Rosinei entrar ali por trás da defesa do Palmeiras livre e fazer o gol. Lindo gol do Corinthians num jogo sensacional. Olha o Pedrinho tentando alcançar o fundo do campo aqui pelo lado esquerdo. Lúcio. É realmente um jogaço. Há muito tempo a gente não tinha um clássico tão bom. Olha o seu. Volta a jogada ali no Gamarra. O Palmeiras tenta sair pra dar o troco. O Corinthians respondeu rapidinho quando o Palmeiras marcou. Vamos ver como é que o Palmeiras reage. Lúcio. Cruzamento pra dentro da área. Rebateu ali o Masquerano. Roger pega a sobra. Rosinei. Bola pro Edson. Vai tentando puxar o contra-ataque com o Teves. Mas ali tem Gamarra. E aí... Olha o Ney. Que beleza. Bola pro Lúcio. Toque de bola aqui pro lado esquerdo com o Marcinho. Rola por dentro. Olha o seu. Tem pedindo lá do outro lado o Correia. Palmeiras vai tentando responder rapidinho. Buscando a jogada lá pela direita. Correia foi pro fundo. Vai sair o cruzamento. Foi travado pelo Roger. É escanteio. Palmeiras tem pressa. Quer bater rapidinho o escanteio. Você tá revendo aí o Roger. Vem brigando lá. Ajudando na defesa. Solidário o Roger. Tá autorizado o Correia. Lá vem a bola pra dentro da área. A bola vai passando. Sobrou pro Gamarra. Atira o Gustavo Nery. Briga por ali o Rosinei. A bola espirra. O Gustavo Nery vai pegar a sobra. Fez um gol e participou diretamente do outro Gustavo Nery. Vai arrancando aqui pela direita agora. Tentou um lançamento pro Teves. Baiano. Chega ali na cobertura. Série B do Campeonato Brasileiro. É no Premiere Esportes. A maior cobertura de futebol da televisão brasileira. Confira com a sua operadora. Marcinho. Bloqueado ali pelo Marcelo Matos. Chega também o Mascherano. Pra recuperar a bola pro Corinthians. E arranca pro ataque. Ele sai pro jogo. Tem o Teves pelo meio. Tentou a tabelinha. Boa antecipação do Leonardo. Aliás faz uma bela partida esse Leonardo Silva. E além de tudo ele já fez o gol. Marinho na antecipação. Juiz vai dar falta do Marinho. Aproveitar então pra ver o gol do Grêmio. Agora o gol do Vitória. O Grêmio abriu o placar. Nós já vimos. O Vitória ainda no primeiro tempo. Empatou. Vamos ver aí o gol. Levantamento bem fechado. Olha o toque pra trás. Claudio Miro brigou com a defesa. Domingos na sobra. Alexandro. Gol. Portanto os dois gols marcados no primeiro tempo. A partida tá no segundo tempo lá em Porto Alegre. Bola batida pelo Pedrinhos. Pelo Correia. Subiu o Fábio Costa. Deu um soco. Juiz já tava dando falta ali dentro da área. Em cima do Fábio Costa. O goleiro do Corinthians. Pois não. Foi o primeiro gol do Rosinei no Campeonato Brasileiro. Ele já havia marcado três. Mas no Campeonato Paulista. E depois do gol o Márcio abriu o sorriso. Fez aquela expressão de quem? Acertou na alteração. Ele tirou o Carlos Alberto pra entrar o Rosinei. E o Márcio tá pedindo pro time tocar a bola. Vai ter lateral o Palmeiras ali pelo lado direito da sua defesa. A média de gols na história do Clássico é de 2,84 gols por jogo. Em 319 jogos foram marcados 907 gols. Evidentemente sem contar os três de hoje. Já chegamos a 910 agora com os três de hoje. Tá aí o Alex Afonso. Tentou com o Marcinho lá pelo lado direito. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica quer falar mais no DDD pagando menos? Chame o Super 15. E aí você tava revendo. Rosinei a sua comemoração no gol da virada do Corinthians. Nem faz a abertura aqui pro Lúcio chegar pela esquerda. Acompanha ali o Edson. Ele vai buscar o cruzamento. Sai a bola pra dentro. Dária passou pelo Pedrinho. Não passa pelo Mascherano. Rosinei briga ali na entrada. Dária com o Correia. Tira lá de trás o Marinho. Vai sobrar pro Gamarra aqui. E o Márcio fica desesperado no banco. Ele fica ali toda hora pedindo por o time prender a bola e tocar um pouco mais. O Santos faz o seu quarto gol lá em Goiânia. Ricardinho. Goiás 2, Santos 4. Jogaço lá em Goiânia também, hein? Olha o Teves ali, ó. Alceu estilo. Brigou pela posse de bola. Fez uma graça pra cima do Alceu. O Alceu vai pra cima dele. E aí o Teves sai com a bola e o torcedor do Corinthians delira. E claramente o Teves ficou esperando a pancada, né? Que não veio. Marcinho foi esperto. Agora recuperou pro Palmeiras. Vem o Gamarra de trás. Travou na bola. Legal o Mascherano. Tá desarrumado o Palmeiras. Mascherano vai chegando. Rolou pro Ju. Pode bater. Foi pro fundo. Vem pra batida. Cruzamento. Gol do Corinthians! De novo o Rosinei. Mas a festa é toda pro Mascherano aqui no meio campo. Ele travou um duelo particular de estreantes com o Gamarra. Ganhou e trouxe. Rolou pro Ju. Ju bateu cruzado. E veja lá. Do outro lado o Rosinei vai chegando com o gol aberto. O Corinthians faz o seu terceiro gol. Tá aí Javier Mascherano. Começou tudo, Noriega. Linda jogada de novo do Corinthians no contra-ataque. Aproveitando de novo. Outra falha do Palmeiras. O melhor zagueiro do Palmeiras foi sair jogando. Perdeu a bola. E aí ficou evidente que haveria um buraco. Onde deveria estar o Gamarra. Estava o Rosinei. O Márcio vai se consolidando na partida no duelo dos técnicos. Ele mexeu no seu time. Melhorou o time. E o jogador que ele colocou já fez dois gols. Agora o Paulo Bonamigo tá se mexendo ali. Vai fazer alterações no time do Palmeiras. Mas o Palmeiras sentiu demais o gol de empate do Corinthians. Vai mexer duas vezes o Palmeiras. Vão sair do time. O número 8, Alceu. E o número 9, Alex Afonso. Vão entrar no time do Palmeiras. O camisa 17, Christian. E o camisa 18, Varley. Olha a chegada do Pedrinho aqui pela esquerda. Bola pro Lúcio. Volta no Pedrinho. Foi pra dentro da área. Tentou bater. Foi travado ali pelo Mascherano. Bola volta no Lúcio. Tome cruzamento lá pra dentro da área. Alex Afonso subiu. Marcelo Matos tirou. E o Marinho ao seu estilo. Deu um bico na bola e jogou longe. Aí a briga do Leonardo Silva. Cedendo o lateral. Agora o Palmeiras vai fazer as suas duas alterações. E aí, Nuri. Ele tira um volante pra botar um homem que é um criador. Um pouco mais no meio. E troca um atacante aí. O Alex Afonso pelo barulho. É, ele vai trocar um atacante que foi inoperante. O Alex Afonso jogou muito mal. Sentiu demais o peso do clássico. Não foi bem. E coloca um jogador com mais toque de bola. E mais saída do que o Alceu. Porque o Alceu erra muitos passes pelo meio. É um jogador apenas de destruição. O Christian até agora não disse ao que veio no Palmeiras. Tá tendo mais uma oportunidade aí. Eu acho que o Bonamigo deveria ter feito essa alteração no 2x1 pro Corinthians. Ele esperou um pouco demais. O Corinthians tava muito mais sólido no jogo. Quando ele resolveu mexer. Deveria ter mexido, perdão. E agora com o 3x1 vai ficar muito difícil com o contra-ataque que tá aberto pro Corinthians. E olha o Roger. O árbitro vai dar falta do Roger. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Novo Palio 1.4 flex. Impossível ficar indiferente. E você viu que o Roger levou o cartão amarelo. Porque ao ser marcada a falta ele deu um bico na bola. Jogou a bola longe. E recebeu o cartão amarelo também o Roger. Já são 5 amarelos no jogo. 3 pra jogadores do Corinthians. 2 pra jogadores do Palmeiras. E esse cartão vai custar ao Roger a suspensão no próximo jogo. Ele estava pendurado com dois cartões amarelos. Então o Roger não vai jogar contra o Paranaclube. No próximo sábado lá em Curitiba é o próximo compromisso do Corinthians. E o Botafogo empata o jogo lá no Clássico Carioca em volta redonda. 1x1 Botafogo e Fluminense. Alex Alves cobrando o pênalti. Empatou o jogo lá no Rio. Tá aí a bola tocada ali por dentro com o Correia. Leonardo Silva se apresenta. O torcedor do Corinthians vai fazendo um barulho danado aqui no Morumbi. Comemorando esta vitória parcial até aqui. Briga por ali o Gustavo Nery. Olha o Leonardo aí. Tentando chegar como atacante. Buscou o cruzamento. Foi travar. Olha o Tevez aonde estava. Dando o carrinho no Leonardo Silva. É por isso que o torcedor do Corinthians se apaixonou à primeira vista pelo Tevez. O Tevez é um jogador fora de série, Milton. Ele não tem no Brasil o reconhecimento que ele deveria ter. Às vezes até por um certo ciúme de alguns jogadores. O Tevez é um jogador fora de série. É craque. E a torcida grita Carlitos, Carlitos, Carlitos. Palmeiras tenta responder com o Baiano. Bom toque ali por dentro do Marcinho. Chegou na cobertura Betão. E meteu pra fora. Tá vamos caminhando aí pra 26 minutos. 3 a 1 pro Corinthians. No clássico aqui do Morumbi. Marcinho toca pra trás. Vem o lançamento do Correia pra área. Fábio Costa largou ali no meio da área. Atirou. De qualquer maneira o Marinho. Saiu mal agora o Fábio Costa. Chegou a tocar na bola. Mas amorteceu a bola ali dentro da área. Correia insiste no cruzamento. Olha a bola pro Pedrinho. Gustavo Neri tomou dele. Corinthians vai ter a chance de novo do contra-golpe. Abertura pro Roger. Gustavo Neri vai passando ali pelo meio. Buscando o lado esquerdo do campo. Roger foi atropelado, mas o Corinthians tem a bola. Gustavo Neri meteu pro Carlitos Tevez. Na entrada da área. Vem a batida lá. Travada ali pelo Ney. E o Gamarra complementa. E agora acho que vai ser um pouco isso, né Neri? O Palmeiras saindo todo pra cima do Corinthians. E o Corinthians tentando explorar esse contra-ataque, né? Tem que explorar com inteligência. O Márcio tá gesticulando toda hora no banco. Toca aqui, toca ali e abre o jogo. Porque o contra-ataque tá todo pro Corinthians. O Palmeiras abriu. Olha o Cristian. Meteu pro Pedrinho na cara do gol. Bandeira tá dando impedimento. Não tá valendo nada. Bandeira Marinaldo Silvério do lado de lá. Deu impedimento do Pedrinho. Ele saiu comemorando. Vamos ver de novo. Ele tá atrás do zagueiro do Corinthians. Nós estamos vendo aí, né? Quando sai o passe, ele está atrás do zagueiro do Corinthians já. Ele tá na linha do auxiliar e não tem ninguém à frente do auxiliar. Marcou com muita segurança o Marinão. Não perca o programa. Bola direta. O único feito com a participação do assinante. Pra participar é fácil. Entre no site. Clique lá no link do Bola Direta. Envie a sua pergunta. Você que está sempre acompanhando aí o Premiere Sports. Toque do Lúcio. Pedrinho. Tentativa da devolução de novo pro Lúcio. Vai com ele. Olha o pique do Mascherano. Chegou travando. Rasgou por baixo. E o Lúcio saiu com bola e tudo. O Lúcio tirou a bola. Pra subir e passar pelo Mascherano. Só que no que fez isso, jogou a bola longe. Pra fora. E agora vai levar o cartão amarelo. Porque também reclamou ostensivamente. Jogou a bola longe. Veja de novo. Talvez o juiz pudesse até ter marcado uma falta no Mascherano. Porque é aquela chegada que se pega, leva a bola, balinho, alambrado, leva tudo longe. Poderia até ter marcado um jogo perigoso, né Nuri? Eu acho que ele marcou errado o que aconteceu. A bola já havia saído quando o Lúcio toca de novo na bola. Ela saiu porque o Mascherano tocou na bola. Foi esquenteio. Não tive de medo. Milton. Pois não, Sérgio. O comportamento oposto nesse momento dos dois treinadores. O Márcio falando o tempo todo, gritando o tempo todo. Pedindo pro time tocar a bola. Depois desse ataque é o completo. Olha a tabelinha do Edson pro Jô. Chegou travando ali o Lúcio. Edson ainda briga. Vem também o Nem. O juiz vai dar a falta do Edson. Pois não, Sérgio. E o Bonamigo é sintomático, né? Sentiu o baque dos dois últimos gols. E tá quieto nesse momento o treinador do Palmeiras. É porque o Palmeiras tem tido assim. Um jogo bom, um jogo ruim. Um jogo bom, um jogo ruim. Ganha em casa, perde fora. Ganha em casa, perde fora. Tanto que este é o sexto jogo que o Palmeiras faz fora. E tá sofrendo a sua quinta derrota. Tem tempo ainda até pra empatar, virar o jogo. Mas tá perdendo pela quinta vez como visitante. Só empatou na primeira rodada contra o São Caetano. Tá aí a bola do Baiano. Deixa com o Marcinho. Volta a jogada no Correia. Por dentro ali com o Christian. Tentou o lançamento. Acha ali no comando. O Varley se atropelou ali com os zagueiros do Corinthians. Acabou perdendo a bola. Roger. Prende tanto o lançamento. A corrida do Carlito Tevez. Ele e o Leonardo. Carlito trava e vai pro mano a mano. Tocou na frente. Recebeu uma peitada. É falta do Leonardo Silva. E vai sair mais um cartão amarelo. E agora deixar ali no mano a mano. Em velocidade. No contra-ataque. É óbvio que o Leonardo Silva vai ter problemas. Você observa aí que ele esquece a bola. E vai no corpo do Tevez. É. O Palmeiras tá nocauteado em pé, Milton. Isso aí é evidente. Pela própria postura do Paulo Bonamigo no banco. De alguns jogadores em campo. Tá brigando ainda. Mas é um jogo pro Corinthians. Se a bola do Corinthians ficar muito tempo no pé do Roger. O Roger com certeza acha um espaço pra armar um contra-ataque. E definir o jogo de vez. Tá aí a imagem do Bonamigo citada agora há pouco pelo Sereto. Roger na cobrança. Passa pelo Marcelo Matos. Mas vai pegar o Tevez aqui do outro lado. Marcelo Matos subiu sozinho. Não é que ele não achou a bola. Tevez faz graça. Ele faz graça pra cima do Luz. Aí é que não pode, né? Tudo bem que é legal pra torcida do time que tá ganhando. Mas já já provoca um tumulto no jogo. Aí o Tevez. Olha a gracinha que ele tentou fazer aí na frente do Luz. Aí baixa aquele espírito argentino. Tá aí o jogo. E baixa o espírito do Edilson. Que no clássico entre Corinthians e Palmeiras fez uma embaixadinha aqui. E arrumou uma confusão danada. Lembra, né, Milton? Claro. O jogo nem acabou. Final do Campeonato Paulista. É, ele fez uma coisa parecida na Copa América contra o Brasil. E aí o Brasil conseguiu um gol de empate no final. E ganhou nos pênaltis daquela Copa América. Vamos aí com 30 minutos. Segundo tempo. 3 a 1 pro Corinthians. De virada. Christian. Tentando ali por dentro com o Marcinho. Foi travado. E o árbitro vai dar falta. Vai dar jogo perigoso ali. Tá levantando o braço. Dando tiro livre indireto. Para o Palmeiras. Palmeiras já cobrou. Christian. Deixa ali pela direita com o Correia. Traz com ele a marcação do Gustavo Nery. Olhou para a área. Ameaçou cruzar. Preferiu abrir o jogo aqui para o Lúcio. Tá livre. De novo olha para a área. Lá vem cruzamento. Bola lá na segunda trave. Buscando o Baiano. Dividiu com o Gustavo Nery. Marcelo Matos chegou. E chegou também o Fábio Costa para ficar com a bola. E rapidamente repõe. Olha a falha. Olha a falha do Leonardo. Sobrou para o Tevez. Vai para dentro da área. Chegou com ele. O zagueiro. Ele tocou. Mal. O Gustavo faz a defesa no chão. Que furada do Leonardo Silva. Só porque eu elogiei. Ele disse que o rapaz estava jogando muito. Ele não achou a bola. E o Tevez saiu na cara do gol. E a cobertura do Gamarra foi fundamental para que o Tevez não batesse do jeito que ele queria bater na bola. Vai trazendo a bola o Marcinho. Faz o cruzamento. Bola para dentro da área. Jogou de zagueiro ali o Barley. Bola sobra para o Baiano. Tem atrás ali o Christian. Sai o cruzamento para o Pedrinho. Dentro da área. Vem com ele o Mascherano. Pedrinho girou bonito. Conseguiu tirar o cruzamento. Vai subir Marinho para aliviar. Lúcio pega a sobra. Faz a jogada com o Marcinho. De novo o Lúcio. Tentou o cruzamento. A bola vem de novo na pequena área. Fábio Costa. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Vivo. Escolha o plano que é a sua cara. Olha a chegada do Baiano ali por dentro. Veio para cima dele o Betão e fez a falta. Falta ali pela meia direita. Pouco à frente da intermediária. Uma ótima possibilidade de novo para o Palmeiras. Que tem ali o Pedrinho. Tem o Baiano. Vai chegando o Christian. O Palmeiras faz um gol agora. Põe fogo no jogo. Porque são ainda pelo menos 15 minutos. Nós estamos revendo aí a jogada do Teves e a grande defesa do Marcos. E como disse o Norício Gamarra não está ali fazendo a cobertura. Atrapalhando um pouco o cheito de Teves. Ele poderia até de repente parar a bola e escolher o canto. Pedrinho está posicionado no jogo da semana passada contra o Botafogo. Um pouquinho mais à frente dessa posição. Ele fez um golaço. Mas quem parte é o Baiano. Fábio Costa. Mete para escanteio. E vibra como se tivesse marcado um gol o goleiro corinthiano. Grande defesa do Fábio Costa na cobrança do Baiano. Que você está revendo aí. Por todos os ângulos. Marcinho vem para a cobrança do escanteio. Bola fechada ali na pequena área. Mergulha o Jô. Para atirar de cabeça. Bola para o Roger. Vai tentar ligar o contra-ataque. Está passando o Rosinei livre. O Gustavo Nery acompanha. Aqui por dentro tem o Teves. São três contra três. Vai chegando também o Jô. Gustavo Nery pegou na esquerda. Tocou de volta. O Rosinei não alcança. Mas é o que o Noriega disse. O Corinthians caprichar nesse contra-ataque. Pode até golear. Olha só. Se atrapalha o Palmeiras ali atrás. O Marcos tem que dar um bico para a lateral. O Corinthians vai ter lateral aqui pelo lado direito. 34 minutos. Você está revendo aí a confusão geral ali na defesa do Palmeiras. Edson vem para movimentar a bola. Teves. De novo o Edson. Chega rasgando por ali. O Ney põe para fora. Quem assina os pacotes do Premier Sports entra para o Premier Futebol Clube. Um canal 24 horas. E também acompanha o programa bola direta. Chegou ali o Ney. E jogou o Teves na bandeirinha de escanteio. A gente diz que não faz nada. Segue o jogo. Christian. Já já nós vamos mostrar para você o quarto gol do Santos. Marcado pelo Ricardinho. O Santos está ganhando. Grande vitória do Santos. Lá em Goiânia. 4 a 2 sobre o Goiás. O Santos vai subir ali para as primeiras posições. Assim como o Corinthians. O Corinthians com 16. Vai pular 19. A líder Ponte Preta tem 23. O Corinthians volta ali para o bolo dos primeiros. Aliás, a rodada vai embolar muito o campeonato. Está aí o Pedrinho deixando ali com o Baiano. Este é o Correia. Virada de jogo aqui para a esquerda. Lúcio. Tem diante dele ali o Edson. Christian. Vai para cima do Rosinei. Vem também agora o Masquerano. Toca para trás. Correia. Vai chegando o Gamarro. O Corinthians se fecha todo e chama o Palmeiras. Marcinho. Rasga de qualquer forma lá atrás o Marcelo Matos. Bem. Gamarra. Olha o Rosinei para tirar dele. Gamarra. E aí faz o giro e vem embora. Vai tentar ajudar lá na frente agora. Marcinho. Cabe até o tiro. Preferiu devolver. No Gamarra. Entrada da área. Gustavo Neri tirou. Gamarra insiste. Christian. Boa bola para o Baiano. Palmeiras pressiona a bola para dentro da área. Dominou o Varley. Tenta o giro. Foi travado na hora do chute. Masquerano pega a sobra. Aí o Rosinei. O Roger vai pegar aqui ainda para o contra-golpe. Traz com ele a marcação do Correia. Tocou na frente. O Roger disse que não. Agora sim marcou. Ele chegou a ameaçar dizer que não. Depois resolveu marcar a foto. Vamos aproveitar então para ver o quarto gol do Santos. Ricardinho. Guarda aí para fazer a defesa. A bola sobrou com o Douglas. Ricardinho de primeira. Pegou. Gol! Belo gol do Ricardinho. O Santos vai ganhando por 4 a 2 lá em Goiânia. Aqui o Jô domina. George Muti diminui. George Muti faz Goiás 3, Santos 4. Jogaço lá em Goiânia. Olha o Roger. Limpou bonito. Tentou por cobertura. Meteu para fora. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Pão de açúcar. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Está aí o Baiano dominando. Tentou a enfiada de bola aqui para o lado esquerdo. Boa chegada do Lúcio. Olhou lá para dentro. Tem o Pedrinho passando lá no meio. O Varley. Ele preferiu levar sozinho. Foi travado. Mascherano de novo. Travou legal. Travou na bola. E na minha opinião vai fazendo uma bela estreia o Mascherano. Hein, Moli? Muito boa a estreia. Ele não tem a condição física ideal. Não tem o entrosamento. Mas mostra que é um jogador muito inteligente. Ocupa muito bem os espaços. E nas divididas está ganhando todas. Mas também faz uma boa estreia o Gamarra. Apesar da derrota. E apesar dele ter falhado no terceiro gol do Corinthians. Mas de qualquer forma. Mostra que pode dar uma ajeitada nessa defesa. Sem dúvida. A diferença da estreia dele para a estreia do Mascherano. É que na dividida que eles fizeram. O Mascherano ganhou a dividida. E saiu o gol do Corinthians. Fora isso. Estava no mesmo nível do Mascherano. Milton. E agora levou o cartão amarelo. O Correia. Pois não, Sereto? É alteração no Corinthians. Saiu Roger. Camisa 7. E entra o Hugo. Camisa 21. O Márcio pediu para o Hugo entrar em campo. E para segurar a bola. Para prender a bola. Cadenciar mais o jogo. E o cartão para o Correia. Foi o terceiro cartão. Estava pendurado. Não vai jogar contra o Fortaleza. O próximo jogo do Palmeiras. E o Roger sai ovacionado pelo Morumbi. Aliás, um tema para Maurício Noriega. Tenho a sensação de que o Roger cresce muito. Quando o Carlos Alberto não está no time. Porque hoje o segundo tempo dele foi primoroso. Eu concordo, Milton. O Carlos Alberto não está bem no Corinthians. Fez poucos bons jogos. É um jogador que enfeita demais, eu acho. E o Roger tem muito mais espaço para jogar. Quando o Carlos Alberto não está. Tem a liberdade. E a proteção dos volantes é melhor. Sobra espaço para o talento do Roger. Está ali o Christian recuperando a bola. Fica pressionado ali pelo Tevez. Tenta tirar a bola. Não bate no Tevez. O lateral é do Corinthians. Aqui pelo lado direito. Depois eu vou pedir mais dois temas para o Noriega aqui. Primeiro, sobre o Marcinho. Que na minha opinião nunca foi no Palmeiras. O que já foi no São Caetano. O Marcinho acaba sobrecarregando o Pedrinho. Embora o Marcinho seja o artilheiro do campeonato. Mexeu. Mexeu. Saiu o Lúcio. Meia dúzia. Entrou o Fabiano. Camisa 14. Alteração no Palmeiras. Mais uma tentativa aí do Paulo Bonamigo. A sua terceira e última alteração. Corinthians vem. Jô. Volta a jogada aqui para o Marcelo Matos. Mascherano. Fica ali pressionado pela marcação do Pedrinho. O juiz marca a falta do Mascherano no Pedrinho. E o jogo está parado em favor do Palmeiras. Você acha, Noriega, que o Marcinho ainda não foi no Palmeiras. Embora seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas ele fez dois gols pelo São Caetano. Três contra o Vasco e três contra o Botafogo. O que o Palmeiras dele esperava? Eu acho que o Marcinho é um grande coadjuvante. Se fosse a premiação do Oscar, ele concorreria sempre a ator coadjuvante. Jamais a ator principal. Olha o Fabiano. Não cruzou, não bateu no gol. Jogou por trás da trave. Apenas o tiro de meta. Vai mexer. Quem? O Corinthians. Mais uma alteração. Vai sair o Gustavo Neri. Camisa 4. E vai entrar o Marcos Vinícius. Camisa 24. O Marcos Vinícius é zagueiro. Está aí mais uma alteração do Márcio Bittencourt. Gustavo Neri que também fez um belo segundo tempo. Fez o primeiro gol. Deu o passe para o segundo. E também sai muito aplaudido pela torcida do Corinthians. Corinthians, como já informou aí o Sereto, vai ao Paraná no próximo sábado. Joga contra o Paraná lá em Curitiba. Esse Paraná que vem em ascensão no campeonato. Jogo duro aí para o Corinthians. E na outra semana, ele recebe no meio da semana. Nós vamos ter rodada na outra semana. A décima terceira rodada vai ser no meio da semana. Na quinta-feira o Corinthians recebe o Paysandu aqui em São Paulo. O torcedor do Corinthians faz festa. Vai gritando. E o time tocando a bola no gramado. Ali o toque do Marcos Vinícius. A bola do Jô. Passou o Marcos Vinícius e vai embora. Chega para fazer o corte. O Correio e o Arthur dá falta. Vamos aproveitar para ver o terceiro gol do Goiás. A vitória, por enquanto, do Santos de 4 a 3. Pé direito. Sobrou com o Jorge Lute. Bateu. Gol! Santos segue vencendo. Santos segue vencendo. Mas o Ju Goiás diminuiu. E o Palmeiras recebe o Fortaleza no próximo domingo aqui em São Paulo. E sai na rodada seguinte para pegar o Figueirense na quarta-feira da outra semana. Portanto, Fortaleza e Figueirense. Os dois próximos adversários do Palmeiras. Bola vai sendo aberta para o Nenho aqui pelo lado esquerdo. 41 minutos. Torcedor do Corinthians vai cantando. E do Palmeiras cabe esbaixo aqui no estádio do Morumbi. Pedrinho. Em cima dele a marcação do Marinho metendo a bola para fora. O Gabriel faz o segundo gol do Fluminense. Cobrando o pênalti. Botafogo 1, Fluminense 2. Bola para dentro da área. Subiu a zaga do Corinthians para atirar. Vai pegar a sobra do lado de lá o Baiano. Portanto, o Botafogo vai conhecendo a sua quarta derrota consecutiva. É claro que o jogo não acabou ainda. Pedrinho. Aqui para o lado esquerdo com o Fabiano. Partiu para cima. Edson. Deu duro nele e meteu para fora. Está aí a jogada do Pedrinho. Tentou a bola para dentro da área. Ela resvalou ali no corinthiano. E vai sobrar para o time do Corinthians. Saia ali de trás. Chegou rasgando na bola o Varley. Toca por dentro. Fabiano. Briga ali Marcelo Matos. O árbitro vai dar falta para o Palmeiras. Primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras em Campeonato Brasileiro. Foi disputado em 71. Primeiro Campeonato Brasileiro. E terminou empatado 0 a 0. Em 15 de agosto de 71. Lá vem cruzamento do Fabiano para a área. Fábio Costa. Subiu e deu um soco na bola. Corinthians pega a sobra do lado de lá. Rosinei. Toque ali por dentro para o Hugo. Tentou aqui na direita. Olha o Carlito Tevez. O mano a mano ali com o Ney. O João vai passando por dentro. Lá do outro lado tem o Hugo. Tevez foi para cima do Ney. Tive a sensação de que ele se jogou. O árbitro marca a falta. A impressão que eu tive é que o Tevez já foi mergulhando. Antes até do toque ali do Ney. Mas a falta foi marcada. Houve o contato. E o árbitro marca a falta que o Corinthians vai poder cobrar. Milton, vou mais longe. Era a falta para cartão. O baiano foi na canela do Tevez. Embaixo ali dá para a gente ver. Era a falta para cartão. Fiquei olhando a parte de cima da jogada. Mas o toque foi embaixo mesmo. Hugo e Tevez estão ali colocados para a cobrança. 43 minutos. É o Hugo que vem. Sai a pancada, Marcos! Mais uma grande defesa do Marcos. Metendo para escanteio na cobrança do Hugo. Também ficou muito tempo afastado. Ficou contundido um bom tempo. Está voltando aí ao time do Corinthians. Escanteio que o Corinthians não tem pressa para cobrar aqui pela direita. A maior cobertura do futebol na televisão brasileira aqui no Premier Esportes. Compre já o seu pacote do Brasileirão 2005. Ligue para a sua operadora. Masquerano. E agora o torcedor do Corinthians começa a gritar o Léa aqui no Morumbi. Rosinei. Passagem do Jô lá para o lado esquerdo. Traz com ele o Leonardo. O Apto disse que não foi nada. Saiu a bola. O lateral é do Palmeiras. E o Vitória vira lá em Porto Alegre. Leandro Domingues. Um para o Grêmio. Dois para o Vitória. Tevez lançado aqui na direita. Vai passando por dentro o Edson. Tevez prende a bola. Toca no ataque o Corinthians. Masquerano. De primeira para o Edson. Ele no mano a mano ali com o Nen. Tem o Tevez. Tevez recebe. Tem aí o Christian ali na marcação. Deu um calcanhar. A bola bateu no Christian. Portanto o lateral é do Corinthians. Mais quatro. Está aí a placa para você. Quatro minutos. Vamos a quarenta e nove. Aqui no Morumbi. Um grande jogo né Nuri. Acho que há muito tempo a gente não viu um clássico tão bom. Tão movimentado. Vamos ver a chegada do Hugo aí. Puxou da perna esquerda. Marcos. Foi para a bola. Não pegou. E quase que ela entra. Escanteio lá pelo lado esquerdo. Que fase hein. O jogo é sensacional Milton. E o clássico é tão eletrizante. Ele tem tantas alternativas né. Que se falou muito em Gamarra. Em Masquerano. E o nome do jogo vai ser o Rosinei. Saiu do banco ali quietinho. Fez dois gols. E decidiu a partida. E o Marcos está visivelmente irritado. Não é para menos né. Deu um bico na bola. E o Tevez vem para a cobrança do escanteio. Bate curtinho ali com o Hugo. Hugo volta a jogada. Rosinei. De novo o Tevez. O Corinthians vai tocando a bola no ataque. Masquerano. Recebe de volta do Rosinei. O time do Palmeiras vem para uma blitz ali. Olha o Masquerano. No meio de três ele limpou a jogada. Mas aí o Juizão fez as vezes ali de zagueiro do Palmeiras. Rosinei toca. Vai sobrar para alguém já já. Pela desviada pelo correio para fora. O Márcio está bravo aqui no banco. Márcio quer que o time seja objetivo para evitar problemas. Pelo menos é o gestual que ele faz aqui. Mas é claro que para quem está na arquibancada. O que é mais é toquinho de graça mesmo. Olha lá. Quebrou o pau. Olha lá. Esquentou ali do lado. Fecha o tempo. Cartão amarelo ali no bolo. E está vermelho. Está expulso. Expulso me parece o Baiano. Baiano já tinha amarelo. Olha só. Agora ele chuta a bola em cima do Tevez. Vai quebrar o pau. Quebra o pau no Morumbi. Vai todo mundo para cima do Baiano. Ele pegou a bola e chutou em cima do Tevez depois de ter sido expulso. Lamentável atitude do Baiano. Não soube perder. Eu acho que o Luiz Svater deve estar assistindo o jogo. Tem que olhar muito bem. E dar uma punição severa ao Baiano. Não existe nada pior para um atleta, Milton, do que não saber perder. Houve uma confusão ali no canto. O amarelo saiu para o Baiano. Quando ele já tinha amarelo recebido no primeiro tempo, ele recebeu um amarelo aos 3 minutos no primeiro tempo. E tem um torcedor que invadiu o campo do lado de cá. Foi fazer um gol lá. Ele pulou para dentro da rede do Morumbi. Milton. Vamos lá. Fábio. O que é o Fábio? Não, nada. Fábio está pedindo calma. O Paulo Bonamigo entrou em campo para pedir calma aos jogadores do... O Márcio também. E o Márcio também pedindo calma para os jogadores do Corinthians. Eu quero fazer um elogio também para o Márcio. Quando o time do Corinthians começou a tocar a bola, normal, tudo bem. Quando começou a coisa do Olet, o Márcio gesticulava bravo no banco. E agora o Pedrinho. Vamos tirando. O Marcelo Matos. É, porque eles já... O Pedrinho veio aqui no banco do Corinthians. Tem um jogador de agasalho que eu não consigo identificar quem é. Do Corinthians. Leva ele então. E o Pedrinho veio provocar aqui. Ele está arrumando confusão. Ele está arrumando confusão. E também tem um jogador do banco, é o Marcinho, no banco do Palmeiras. Ele está arrumando confusão, Marinho. Vocês estão vendo. O que tem que fazer o Marcinho, que não está jogando, entrar em campo para arrumar briga, né? É outra coisa. Para ser muito bem estudada pelos homens que cuidam das leis no futebol. Eu acho que o Palmeiras vinha perdendo sem apelar. É um detalhe interessante. É verdade. No final, o Baiano deu esse espetáculo ridículo. Eu repito, Milton. Não existe nada pior para um atleta do que não saber perder. É, e a confusão recomeçou porque o Coelho, agora eu consegui identificar aqui o Coelho, de agasalho, estava voltando para o banco. E aí nós estamos vendo o começo da confusão. Olha só. Aí foi quando o Baiano, já expulso de campo, pegou a bola e chutou em cima do Tevez. E aí que começou a briga. Quando tudo estava acalmando, o Coelho estava voltando para o banco de reservas aqui do Corinthians. O Pedrinho veio atrás dele, tirando satisfações, provocando. Aí chegou também o Marcinho, de novo, o tempo fechou do lado de cá. Estamos recuperando as imagens da briga do lado de lá. Quando o Baiano foi expulso e chutou a bola para cima do Tevez. Baiano foi expulso. Vamos ver agora o que vai determinar o Wilson Luiz Senemi. Está chamando um jogador, está expulsando o Hugo agora. Ele expulsa o Hugo do Corinthians. Certamente entendendo que o Hugo, no meio daquela confusão toda ali, também não se comportou bem. Agora é difícil a gente dizer, né? Se acertou ou se errou. Porque no meio do bolo ali, normalmente o juiz escolhe um, né? Porque se ele for expulsar, tinha que expulsar sete, oito jogadores, porque estava todo mundo no bolo. Aí ele escolheu o Hugo e expulsou. E o Hugo não quer sair. Ou alguém, ou um dos auxiliares foi lá e falou alguma coisa para ele com relação ao Hugo. Porque ele não viu todo mundo que brigou, né, meu irmão? E tem impressão que a expulsão do Hugo foi aqui na confusão, aqui no cantinho, quando o Pedrinho veio conversar com o Coelho aqui. Porque me parece que o Walter José dos Reis, o assistente do lado de cá, foi quem entregou o Hugo para ele ser expulso. Enfim, o Hugo expulso de um lado, o Baiano expulso do outro. Nós estamos revendo aí a briga. Aí a confusão era ali com o Baiano, você vê lá o Hugo fugindo da briga ali também. Enfim, o jogo deveria terminar aos 49, mas pelo menos três minutos dos acréscimos foram gastos aí com essa briga. Vamos ver se o CNM encerra o jogo para acalmar os ânimos ou se ele vai levar um pouco mais. A partida recomeça. Aqui pelo lado esquerdo, o Fabiano, o torcedor do Corinthians, vai ao Palmeiras. Passa, Fabiano traz, passou ali pelo Edson. Tenta o cruzamento lá para o meio da área. Escorou, tirou a zaga, sobrou para o Marcinho, a bola foi desviada. A gente está dando o tiro de meta. Milton. Pois não. O pessoal está dizendo aqui que o Baiano teria levado uma cusparada. O pessoal do Palmeiras está reclamando de que o Baiano teria levado uma cusparada no Teves. É claro que fica difícil a gente afirmar qualquer coisa, até porque eu não vi. E por isso o Baiano teria jurado o Teves durante o jogo. Acabou. Wilson Luiz Senemi encerra o clássico paulista do Campeonato Brasileiro com tudo que um clássico costuma ter, né? Até com briga e expulsão no final. Corinthians 3, Palmeiras 1. O Corinthians se recupera no campeonato e empurra o Palmeiras para a sua crise. Vamos ao gramado. O repórter é Carlos Sereto. E o Rosinei está saindo aqui e não quer falar com ninguém. Está dando um pique o Rosinei e não quer falar com ninguém. Não quer dar entrevista com o Rosinei. Essa também não deu para entender. Deixa eu falar aqui com o Marinho para saber se ele explica exatamente o que aconteceu. Está aqui o Marinho. Na bola eles perdendo um pouquinho a cabeça é normal. Mas agora nós perdemos um jogador. É importante também, né? Uma peça de reposição. Agora é comemorar só. Marinho, por que houve toda a confusão? Qual foi a origem da confusão? O nosso time começou a tocar a bola para passar o tempo. Acho que eles não gostaram. Perdendo um pouquinho a cabeça para estar perdendo o jogo. Perder é que ficar nervoso porque a gente está tocando a bola. Tudo bem. Mas agora chegar a brigar, acho que nem tanto, né? A joga aconteceu. Já parou. Está bom. Agora é só comemorar essa vitória. Está legal. Está aqui o Marinho. Deixa eu ir para o outro lado, para o Palmeiras. Para ver se a gente consegue uma explicação do que exatamente aconteceu. Está por aqui o Ney falando. O Ney. O Ney, você tem uma explicação para o que exatamente aconteceu ou não? É nesse mercado. Perdemos as bolas no meio ali em contra-ataque. Acabamos tomando gol. Agora é ter cuidado para não falar bobagem, né? Ter cuidado durante a semana para trabalhar com a pessoa no Fortaleza. Mas com relação à confusão, por que houve toda essa confusão? Eu não vi bem. Eu estava do outro lado aqui. Quando eu vi, já estava na confusão ali. Eu não vi como é que começou. Então, não posso falar nada. O jogo faltou o que para o Palmeiras? Faltou um pouco mais de tranquilidade, mais de malandrade. Grande de 1x0. Então, tinha que ter mais tranquilidade. A famosa malandrade do jogo para tentar conseguir essa vitória. Está aqui o Ney. E o Marcos, goleiro do Palmeiras, está saindo por aqui. Vamos ouvir o Marcos. Que estava muito irritado no final da partida. Chegou a dar um bico na bola. Estava mais perto do lance. Talvez tenha visto o que aconteceu. A gente sabe, difícil. Um clássico. A gente acabou vacilando ali. Acho que o Corinthians aproveitou das oportunidades que teve. Marcos, por que houve toda a confusão se estava mais perto do lance? Ah, não sei. O bate e rebate de bola ali. Não vi, para te falar a verdade. Não estava nem olhando para aquele lado ali. Porque já tinha sido lateral. Não vi por que saiu, não. Marcos, você acha que houve provocação dos jogadores do Corinthians inteiros? Colocando o pé em cima da bola, enfim? Eu acho que não. O Corinthians jogou e... Depois que conseguiu fazer o resultado de três, tocou a bola. Se a gente fizesse três, a gente ia fazer a mesma coisa. Ia tocar a bola para o lado. Já tinha feito o resultado. Então, acho que o Corinthians não me enospeçou ninguém, não. A gente talvez tenha perdido porque fez um gol e acabou vacilando ali. E tomando três e o Corinthians mereceu a vitória. Perdeu a chance de matar o jogo no primeiro tempo, quando estava bem na partida, né, Marcos? É, mas a gente saiu na frente, né? O difícil foi que a nossa marcação depois não foi tão boa. E o Corinthians não teve tantas oportunidades de gol, mas as que teve colocou para dentro. Está aqui o Marcos e está por aqui também o Masquerano. E a gente vai ouvir o Masquerano mais uma vez. Masquerano que estreou hoje com a camisa do Corinthians. Estou no português já? É, um pouquinho. À medida que passam os dias, vou falar melhor. Masquerano, logo na estreia, uma grande confusão. É, uma confusão danada nesse clássico. Sim, estou contento por ter ganhado este jogo. Um jogo importante para o Corinthians. Por que houve a briga? Não, não compreendo. Por que a peleia? Por que a peleia? São coisas que passam, mas está tudo bem. Você e Tevez eram inimigos, entre aspas, na Argentina. Como é jogar ao lado do Tevez agora? Ele não vai mais imitar a galinha, não. Eu sempre, eu sempre fui amigo de Carlitos. Joguei muitos anos na seleção. Nunca, nunca queria jogar em contra dele. Um jogador fantástico. Gostou da estreia, gostou do jogo? Sim, muito bonito. O marco foi muito importante. Igual a Boca e River Plate? Igual a River Plate e Boca? É, muito parecido, muita coincidência. O Corinthians tem uma torcida maravilhosa, fantástica. É, sempre, sempre está alentando. Isso, isso é importante para o jogador. Aí está o Mascherano. que fez a estreia com a camisa número 3 do Corinthians, Milton Leite. É, estrear contra o arqui-rival e jogando bem, o Corinthians ganhando, realmente ele começa com o pé direito e teve seu rumo gritado aqui na arquibancada quando estava saindo. Pois não, seria... Eu não peço a gentileza porque o Tevez está falando e talvez o Tevez não fale nos vestiários. Está aqui o Tevez. Esse tipo de jogo nervoso, com muitas faltas, um clássico, é o tipo de jogo que você gosta? Sim, me gosto, é muito bom. Não é que quero deixar claro que Eu sempre joga assim, não é que brinco dentro da cancha, sempre me vieron serio, nunca me vieron reirme de um contrário, nem nada, senão que eu faço o que o jogo me pide, não ter a pelota, porque vamos ganhando 3 a 1 e você tem que guardar a bola, não é? Você não confia o que era o Guaiano? Não, não entendo, não entendi. Por que ele jogou agora? Não, porque pensou que eu estava brincando e isso, mas em nenhum momento eu falo com ninguém dentro da cancha, só com o fogo, como ele, a dar o sujo, não é? Tevez, faz tempo que a gente não fala com você e talvez essa seja uma oportunidade para esclarecer o que aconteceu. O que aconteceu de fato lá na Argentina quando você cuspiu dentro daquele galão que seria endereçado ao Parreira? Não sei se foi ou não, mas antes de cuspir você fala, é para o Brasil e cuspe. Isso pegou muito mal aqui, porque você foi muito bem tratado aqui, repercussão foi negativa com certeza. Eu sou muito bem tratado, estou muito agradecido, como eu disse antes, a gente do Brasil, porque eu estou muito agradecido a eles, eu estou muito feliz aqui. É uma brincadeira que é um programa argentino. Eu mandei uma carta ao outro dia que eu me enterei que saiu tudo aqui, que eu só fui o que cuspiu, 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 eu só fui. Tudo brincadeira, como há aqui, programa de brincadeira, assim que não entendo por que o tomam tão mal, se igual, como eu disse antes, é um programa que é na Argentina de brincadeira, nada mais. Você fez com ingenuidade? Não, foi brincadeira, nada mais, depois se você o toma muito mal, bueno, pido perdão à gente do Brasil se o tomaram muito mal, não foi minha intenção, tampouco. Agora, Tevez, se um jogador brasileiro quisesse algo como você fez, como seria o retorno dele à Argentina? Não, eu acho que se ele fala sincero, como eu estou dizendo, ele vai perder.